Eu vou suspender por cinco minutinhos e a gente volta já já somente para alinhar aqui sobre os nossos convidados. Está suspensa por cinco minutos. Obrigado. A leitura da ata da reunião anterior considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater relevantes sobre o parque linear e do ramal ferroviário Belvedere para o desenvolvimento do turismo da região de Belo Horizonte, Nova Lima, assim como discutir a suposta venda de suas áreas pela união. Passa a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende audiência pública. Esta audiência, então, tem a finalidade de debater a relevância do parque linear e do ramal ferroviário do Belvedere para o desenvolvimento do turismo na região de Belo Horizonte e Nova Lima, assim como discutir a suposta venda de suas áreas pela união. Cito aqui os convidados na nossa reunião. Presente aqui o nosso deputado Gustavo Mitre, também nosso deputado João Leite, deputado federal Nilton Cardoso Júnior, que está online conosco. Registrando também a presença do Marcelo Souto, que é morador do Belvedere, Cláudia Tereza, arquiteta e assessora técnica do parque linear de BH, Mila Batista, diretora-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de BH, André Azevedo, diretor da ONG TREM, Antônio Augusto Moreira, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenador de Minas Trilhos, O Birajara Bahia, analista técnico da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, Elias Tergilene, fundador da rede popular Uai Shopping, Bernard Martins, diretor jurídico do Grupo Uai, vice-presidente da Fundação Doimo, Sérgio de Mello, presidente da Organização de Sociedade Civil e Interesse Público, OCIPE, Apito, Luciano Murta, diretor da ONG TREM, Apolo Lisboa, do projeto Manuelzão, O Mirajara Pires, presidente da Associação dos Amigos do bairro Belvedere, Álvaro Gonzaga, representante dos moradores do Vila da Serra, José Mauro Cardoso, gerente da Estrada de Ferro Caminho das Águas, Fernando Antônio Leite, geógrafo e membro do Conselho Consultivo da AMDA, Jefferson Rios, criador do Museu de Objetos e Veículos Antigos MOVA, Antônio Pastore, pesquisador e laborator do projetos de mobilidade humana sobre trilhos, Milena Pedrosa, subsecretária de Turismo da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Fernando Santana, presidente do movimento das Associações de Moradores de Belo Horizonte, representando Gerson Siviani, e, como já disse, deputado Nilton Cardoso Júnior, da Câmara Federal. Bem, senhoras e senhores, deputadas, deputados, muito boa tarde. Vamos debater aqui um tema de extrema relevância para a nossa capital mineira e para todo o nosso Estado. Trata-se de uma área verde denominada Parque Linear, no bairro Belvedere, na zona sul de Belo Horizonte, e na divisa com a cidade de Nova Lima, dotada ainda de um ramal ferroviário, cercado de história, cultura, belezas naturais, com vista da Serra do Curral, potencial atrativo para o turismo em nosso Estado. Ademais, esta tarde tem como foco entender as notícias que foram a nós trazidas sobre a possibilidade do leilão daquela área pela União, área essa que comporta uma mata preservada de 1,8 quilômetros de extensão. Precisamos, juntos, aos representantes da União, Estado, município, entidades civis e dos diversos movimentos, entender por que essas áreas de valores inestimáveis correm o risco de se transformarem aí em áreas de exploração imobiliária a ser degradada. Portanto, o nosso intuito aqui é ouvir especialistas, entidades públicas, privadas, sobre as áreas do ramal ferroviário do Belvedere e do Parque Linear, localizado mais uma vez, que estamos aí todos preocupados com notícias dessa possibilidade de leilão. É importante que cada participante deixe aqui a sua contribuição para que juntos possamos buscar uma solução para evitar o pior. Neste cenário, vale lembrar que tramita nesta Casa Legislativa a PEC 67-2021, de minha autoria, que trata do tombamento da Serra do Curral, o qual já foi reconhecido na esfera federal e municipal, faltando apenas o estadual, cuja área poderá abranger todo o Parque Linear. Da mesma forma, parte daquela área revela a reserva da biosfera da Serra do Espinhaço, que é um patrimônio natural protegido pela Unesco. Por essas razões, reitero aqui que estou à disposição de todos para a defesa da preservação do Parque Linear e da história e cultura que carrega os trilhos férreos do ramal do Belvedere, potencial atrativo turístico para o nosso Estado. Podem contar conosco, comigo, enquanto deputado estadual, continuaremos a defender os interesses do povo mineiro, sempre em busca de uma melhor qualidade de vida para todos. Por isso, fizemos a proposta dessa audiência pública, onde nós temos aqui várias entidades, autoridades, e vamos passar, então, a ouvi-los. Bem, eu quero deixar claro que nós temos aqui muitas pessoas para poder falar, nós temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, doze, doze. Nós temos mais ou menos umas 22, 24 pessoas. A gente gostaria de limitar aqui, por gentileza, depois a gente pode repassar a palavra, se alguém queira falar no final. Pelo menos quatro minutos para cada um. Eu acho que está justo a gente cronometrar quatro minutos, porque nós temos aqui um número bem acessível de pessoas que estão online para poder fazer essa discussão e colocar também os seus pareceres. Um minuto só. Vamos arredondar, então, para cinco minutos, por gentileza, para a gente cronometrar cinco minutos. Primeiro, eu gostaria de passar aqui a palavra para o nosso deputado, membro da nossa comissão, deputado Gustavo Mitre. Boa tarde, meu amigo presidente e companheiro de comissão, deputado Mauro Tramonte. Estivemos juntos na belíssima Tiradentes, com o secretário de Estado, Leônidas, no último final de semana. Boa tarde, deputado João Leite, meu companheiro e amigo da comissão pró-ferrovias mineiras, com quem todo dia eu aprendo algo na nossa comissão que defende as ferrovias. Eu fiz questão, boa tarde a todos os participantes também, eu fiz questão de estar presente, participar presencialmente hoje de um dos debates mais importantes que eu pude observar na nossa casa, na nossa Assembleia Legislativa, nos últimos tempos, a favor de Minas Gerais, de Belo Horizonte, de Nova Lima. Eu sou nascido em Belo Horizonte, cresci aqui, e eu pude ver a construção do BH Shopping há muitos anos atrás, estudei na faculdade Milton Campos, logo quando ela se mudou ali para Nova Lima, próximo ao BH Shopping, pude constatar a construção civil muito efervescente em todo aquele local. E Belo Horizonte, para todos que nasceram e cresceram em Belo Horizonte, nós não temos tantas opções de lazer com bosque, áreas de turismo, o apelo turístico de Belo Horizonte poderia ser maior. E nós temos uma oportunidade única. O deputado João Leite me apresentou este projeto maravilhoso em agosto ou setembro do ano passado, estivemos juntos lá para verificar como que estava aquela qualidade dos trilhos e a possibilidade real desse parque linear. Fiquei apaixonado com o projeto, passei a fazer a defesa do projeto, acho que seria um presente para todo Belo Horizonte. ano, eu não vou me alongar, conheci o projeto através do Luciano Murta também, conheci o projeto do Elias Targilene da rede UAI, e eu acredito que nós podemos viabilizar para Belo Horizonte uma área de contemplando o meio ambiente, um passeio turístico através dos trilhos, o lazer, o turismo, tudo no mesmo local. Então, eu até sugiro, se ainda não tivesse sido feito, talvez um pedido de uma audiência, presidente, com os representantes da SPU para mostrar as vantagens de não se leiloar esse espaço. Então, parabéns por ter convocado esta reunião e vamos seguir em frente e torcer para que a União retire do leilão que está marcado, se não me engano, para o próximo mês este trecho tão importante para todos nós, não só para Belo Horizonte, Nova Lima e para toda Minas Gerais e talvez para o Brasil. Obrigado, deputado Gustavo Mitre. Passar a palavra agora ao deputado João Leite, eterno defensor aí, faz um trabalho maravilhoso, excelente, frente às ferrovias aí e conhecedor das leis que nós temos que impedem muitas coisas de serem feitas não só em Belo Horizonte, mas em todas as Minas Gerais. Gostaria de passar a palavra à Vossa Excelência, à vontade. Obrigado pelas informações, que o senhor trouxe aqui, deputado, eu gostaria que o senhor mesmo tocasse nesses assuntos dessas leis que nós temos aqui em vigor e que podem não estar sendo respeitadas. A palavra à Vossa Excelência. Obrigado. Muito obrigado, presidente, deputado Mauro Tramonte, que com sua experiência faz um grande trabalho à frente da Comissão de Turismo, Gastronomia da Assembleia Exativa. Presidente, queria quebrar um pouco o protocolo e solicitava à Vossa Excelência que dê a palavra aos outros convidados. Pois não. Para que a gente possa ouvi-los e depois eu falaria. Obrigado, presidente. Ok. Eu chamo depois o deputado João Leite. Gostaria de passar a palavra ao deputado federal Nilton Cardoso Júnior, que era o presidente da Comissão de Turismo da Câmara Federal. Pois não. Deputado Nilton Cardoso Júnior. Deputado está me ouvindo? Eu acho que... Deputado Nilton Cardoso, se estiver me ouvindo, acione, por favor, o seu microfone, por gentileza. Presidente, muito boa tarde. Boa tarde, Nilton Cardoso Júnior. Pode falar. Grande abraço. Vossa Excelência, você tem a palavra. Deputado Mauro Tramonte, uma alegria enorme participar dessa audiência pública nesta tarde sobre sua presidência. um grande líder nesta casa, nesta Assembleia Legislativa. Também ilustre os amigos, deputados Gustavo Mitri e João Leite, a quem quero parabenizar pelo trabalho. À frente das faltas do turismo mineiro, especialmente, eu tive o privilégio de presidir a Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, deputado Mauro Tramonte, durante o ano de 2019 e 2020, e defendemos pautas importantíssimas para o desenvolvimento do turismo mineiro, especialmente. Entre elas, uma que aprovamos na data de ontem na Câmara dos Deputados, que foi o marco regulatório dos jogos, fator fundamental para o retorno das atividades turísticas mineiras, especialmente nos balneários, nas instâncias hidrominerais, como a cidade de Caxambu, mas também as instâncias climáticas, como o município de Camanducaia, no distrito de Monte Verde, entre tantos outros. Com a legalização dos jogos que a Câmara dos Deputados aprovou na data de 23 de fevereiro, nós, de fato, fizemos história no Brasil e resgatamos para Minas Gerais um direito quase centenário de valorização das nossas regiões turísticas. mas a nossa Comissão de Turismo aqui na Assembleia Legislativa tem um papel que vai além apenas das pautas do turismo localizado. Vai de encontro também à defesa do meio ambiente, da biodiversidade, à defesa do interesse público maior. E, nesse sentido, senhor presidente, quero parabenizar pela iniciativa desta audiência pública e cumprimento também de todos os participantes nesta tarde, da pessoa da Milena Pedrosa, que é subsecretária de Turismo no nosso estado, uma alegria estar novamente com você aqui, e também do nosso rotariano de contagem, Zé Ferson Domingues, irmão do grande doutor José Leal, nosso amigo também de contagem, com quem tive a alegria de compartilhar o almoço nesta tarde no Rotary de Contagem. Presidente, a minha participação aqui se deve a um pedido de familiares, a um pedido de amigos, também pelo fato de ter vivido durante a juventude um bom tempo naquela região que abriga esta linha férrea que objetiva uma intervenção nesse momento. Minha visão, senhor presidente, do ponto de vista do turismo é que ali é uma região consolidada, mas seja para o turismo, seja para a gastronomia mineira e para o desenvolvimento da nossa região, o primeiro olhar precisa ser para a população que vive ao redor desse eixo logístico, esse eixo de desenvolvimento do cobertor sul. Falamos de milhares de pessoas que vivem entre Belo Horizonte e Nova Lima, são mais de 100 mil trabalhadores que todos os dias precisam pegar o ônibus vindo de diversos bairros e distritos de Nova Lima e passam horas e horas do seu tempo para ficar no trânsito por conta do colapso logístico que absorveu os arredores ali do BH Chome. E mais, senhor presidente, do ponto de vista de biodiversidade, eu quero ressaltar que nós temos uma oportunidade ímpar nesse momento, nessa discussão, de fazer um verdadeiro eixo de biodiversidade, um corredor de biodiversidade, unificando duas bacias fundamentais para o abastecimento de Minas Gerais, o abastecimento do nosso município de Belo Horizonte e da região metropolitana, que são as bacias do rio Parauperba e a bacia do rio das Velhas. A intervenção que se propõe, que se pretende para essa região não está olhando de fato e primeiramente esse ponto, esse item, essa questão da biodiversidade. E ali, diante das oportunidades para o turismo de aventura, para o turismo esportivo, ecológico, esta unificação que não passa pela questão da iniciativa privada, passa mesmo por uma iniciativa do governo do Estado, pode, de fato, trazer uma grande solução para o meio ambiente da nossa região que sofre tanto com acidentes como acontecer em Brumadinho e Mariana. Portanto, senhor presidente, a minha posição nesse momento é de sugerir que nesta parte, já vou para a minha conclusão, já vou para a minha conclusão, mas sugerir que nessa parte da linha férrea tenhamos uma visão um pouco mais arrojada, um pouco mais voltada para o interesse público. É necessário que se faça uma composição entre o componente logístico, mas também o componente ambiental. E, portanto, ao invés de um parque linear, a sugestão é que quero inclusive apresentar um vídeo oportunamente para os membros desta audiência pública e para toda a população mineira que nos acompanha agora, apresentando a sugestão de um boulevard ao invés de um parque linear. Um boulevard que tenha o respeito ao meio ambiente com forte arborização, com forte componente de preservação ambiental, mas que permita também a integração regional para aquelas pessoas que hoje vivem do transporte público e que precisam atravessar o caos do trânsito que assola essa região. Transformar ali em um acesso logístico juntamente com a preservação ambiental encontra-se, na minha opinião, na melhor solução para o vetor sul, na melhor solução para a integração da nossa região. Tenho aqui uma posição, a princípio, ser contrário da concessão desse terreno para a iniciativa privada, pois ali melhor atende o interesse público, o interesse social, a utilização para a integração logística com forte preservação ambiental. Portanto, presidente, minha contribuição vem nesse sentido, minha contribuição vem aqui para somar na discussão e peço que oportunamente, de acordo com a condução de Vossa Excelência do trabalho da audiência pública, apresente o vídeo que trouxemos dessa sugestão de solução logística e ambiental que plenamente vai atender a nossa região ali. Muito obrigado, senhor presidente. Nobre deputado Nilton Cardoso Júnior, eu que agradeço a sua participação importante, quero deixar claro que a sua ação aí, junto à Brasília, vai ser muito importante para a gente conseguir fazer com que isso não vá para frente, que esse Parque Linear continue aqui, não como está, mas melhor do que está para a gente poder fazer um local de turismo, de lazer e assim por diante. Muito obrigado pela sua participação, nós agradecemos e já vamos passar o seu vídeo agora, pode ser? Por favor, presidente, agradeço muito. para que isso atenda aí a nossa conclusão do nosso pensamento. Agora. Agora. Tchau. 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 Realmente é um sonho que se pode tornar realidade, não é, deputado Nilton Cardoso Júnior? Muito bem esplanado ali, muito interessante. Parabéns. Oi, abre o microfone, por favor, Nilton Júnior, só abriu, isso. Pronto, agora sim. Presidente, veja que a composição logística sugerida, juntamente com a preservação ambiental, propõe uma nova estação de ônibus, melhor localizada, resolve o problema de acesso da população e evita a instalação de qualquer atuação da iniciativa privada sem resolver a logística. Ou seja, não podemos ter um parque concedido à iniciativa privada de qualquer forma com carros passando ao lado desse parque e continuando o problema da poluição, do excesso de veículos, do excesso de poluição sonora. Essa sugestão fica à disposição para avaliação de todos e todas. Inclusive, esse vídeo que foi apresentado o autor que propôs essa solução também está à disposição para que possamos construir para a região o melhor caminho, o caminho que seja socialmente adequado e ambientalmente responsável. Então, eu agradeço, presidente, o seu tempo, agradeço aqui a atenção de todos que puderam acompanhar nesse momento a audiência pública e continuo sempre pelo turismo, pelo progresso, pelo desenvolvimento do nosso Estado de Minas Gerais à disposição de todos. Muito obrigado, deputado federal, Nilton Cador Júnior, a gente agradece pelo carinho também, pela apresentação aqui que foi muito interessante, principalmente pelo espaço de ferrovia, muito interessante. Mas nós vamos entrar em contato com Vossa Excelência, precisamos muito de todos por aí. Obrigado, um grande abraço. Vamos chamar agora... Um abraço a todos, boa tarde. Obrigado. Vamos chamar agora o nosso representante daqui da ONG TREM, Luciano Murta. Luciano, cinco minutos, nós vamos cronometrar e vamos te avisar. Pois não, as suas ordens, só acionar o seu microfone. Pois não, Luciano? Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, para esse projeto aí, já foram, para esse parque aí, já foram estudadas várias soluções e até agora a solução viária, todo mundo propõe uma solução viária ali e realmente essa solução aí não tem saída. A solução de logística para aquela área aí, para Nova Lima, já tem outras opções que foram estudadas por outros locais. Aquela área ali não serve, não resolve problema de logística, não resolve problema de mobilidade de automóveis na região. Todo mundo que está envolvido na área lá, todo mundo que conhece a área sabe que a melhor solução é o parque, certo? Solução viária, tem outras opções para outros locais que já foram estudadas. Ali não cabe uma via, não cabe uma avenida, certo? Para quem conhece o parque lá, quem conhece a região, a solução é o parque e um trem turístico para Inhotim, certo? E quem conhece essa região sabe que esse projeto é o melhor e é um projeto que tem retorno imediato, porque o parque já está pronto, certo? Tem um retorno a médio e longo prazo com a implantação das melhorias ali e tem um retorno a médio e longo prazo para o estado e para o município, que vai ter desenvolvimento social, turístico e econômico, certo? O problema são as outras partes envolvidas. As outras partes envolvidas são as construtoras que vão ganhar com a venda dos ativos ali e o governo federal. O problema é o seguinte, as construtoras vão ter um retorno a médio prazo com a venda dos apartamentos, mas após a venda elas vão deixar, vão embora e deixar os problemas de mobilidade e infraestrutura urbana para a prefeitura de Nova Lima e Belo Horizonte resolverem. O governo federal vai ter um retorno a curto prazo pela venda do ativo, mas o dinheiro vai para a caixa única do governo, vai cair no fundo lá e no fundo isso não vai fazer diferença nenhuma para o governo, certo? Então, o problema é que a parte das pessoas que tem mais retorno, que é a população aqui da região, não tem o controle sobre a venda. Quem está vendendo está lá em Brasília, longe dos problemas que vão aparecer aqui. Por isso que a gente está aqui pedindo o apoio da força da Assembleia, de todos os deputados aqui, para convencer Brasília de que não pode vender essa área, tem que ser feito o parque, certo? e reafirmando, essa questão de ter um acesso viário ali não é solução, uma avenida a mais não resolve o problema, qualquer pessoa que estuda tráfico fala que quanto mais avenida, mais tráfico tem, isso não resolve. A solução ali já está pronta, é um parque, só falta colocar uma placa lá falando que o parque está pronto e todo mundo já vai começar a usar, certo? E recapitulando, isso vai trazer retorno imediato para a população e a média e longo prazo para o Estado e para o município, em desenvolvimento social, turístico e econômico. Então, solicitamos apoio da Assembleia para manter o parque ali sem nenhum acesso viário. Muito obrigado, deputado. Nós que agradecemos, Luciano, nós estivemos visitando lá, olhando bem aquele espaço, a gente sabe da importância para toda a população, não só a população que é ali, mas toda a população que queira frequentar aí para um futuro parque. É muito bom, muito bonito, uma coisa maravilhosa. Nós temos certeza que todos estarão muito bem servidos se realmente a gente conseguir fazer que fique aquele parque ali permanente. Eu vou chamar agora a Milena, que é representante também, subsecretária de Turismo e Cultura. Milena, você também poderia nos trazer algumas luzes aí que é muito interessante. Milena Andrade, é com você. Boa tarde, mais uma vez, bem-vinda, muito obrigado pela sua participação em nossas audiências públicas aqui. Boa tarde a todas e a todos. Uma honra, presidente. Muito obrigada, deputado Mauro. Também cumprimento aqui o deputado Gustavo Mitre, sempre nosso parceiro aí nas causas, deputado João Leite, também nosso querido deputado federal Nilton Cardoso Júnior, nossa presidente da agência da região metropolitana Mila e todos os demais. É uma honra estar aqui com vocês, discutindo assuntos importantes aí nessa tarde. é bom, deputado Mauro, eu estou aqui à disposição do Estado como subsecretário de turismo, para a gente levantar dados, participar, eu sei que já tem um grupo de discussões, que é uma portaria conjunta entre as prefeituras e o Estado, discutindo esse tema que é fundamental para a gente pensar aí nosso Estado, uma região tão importante que é a região metropolitana de Belo Horizonte, no sentido turístico, do desenvolvimento econômico, territorial e social. Estamos aqui para contribuir, até sugiro também que o turismo possa participar desse grupo conjunto, mesmo como observador, estou à disposição, porque a gente tem um observatório do turismo, a gente tem uma política de regionalização, dados importantes aí para a gente colaborar na construção coletiva, né? Como a gente fala, a beleza do turismo é justamente a construção coletiva de todos os entes, então dos empresários, da sociedade civil, das organizações sociais, da gente do poder público, estou à disposição para a gente fazer isso em conjunto, sabendo da importância de confluir vários interesses e de construir a partir do ponto de vista do crescimento do nosso Estado no sentido turístico. Temos aí uma série de projetos que o deputado Mauro acompanha, entre outros também, que é o Via Liberdade, que é um projeto que a gente vai lançar em abril, que essa região faz parte, que a gente vai fomentar e promover, entre uma série de outras ações das nossas políticas públicas. Então, estou à disposição para contribuir, porque eu entendo na importância da gente fomentar o turismo, que é uma indústria sustentável, é uma indústria responsável, então é muito importante da gente pensar numa solução conjunta entre todos os entes e estou à disposição para apoiar todos, seja com dados, com a equipe técnica de todos vocês. Está, deputado Mauro, agradeço, como é muita gente para falar, estou aqui à disposição para continuar a contribuição, mas vou deixar aí para os colegas colocarem melhor também todas as questões. À disposição de todos, um abraço. Obrigado, Milena, grande abraço, também representando o secretário Leônidas, obrigado ao secretário Leônidas também. é, vamos chamar então agora o Elias Terginelli, que é o fundador da Rede Popular, o iShop, da Fundação Doimon. Pois não, Elias? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde às autoridades presentes, muito obrigado pela fala. A Fundação Doimon já vem estudando aquela área há mais de 10 anos e nós estamos fazendo investimentos na cidade, na área de turismo, gastronomia e lazer. Quando a gente estudou aquela área, nós identificamos que a área já é um parque. Quando fala em plantar um parque, a área já é um parque. A população local dos moradores do Belvedere, dos Seis Vistas, nos sábados, domingos e feriados, já usam a área para caminhadas, andar de bicicleta. Tem acontecido vários eventos lá. Então, nós identificamos que a área é um parque. O que nós propomos fazer naquela área é colocar infraestrutura no parque. Banheiro, calçadas de caminhadas, locais com bebedouros, para as pessoas aproveitar aquela área. E nos estudos que a gente vem fazendo, a gente observa que tem o projeto de manter o parque e tem o projeto de fazer uma avenida ali. Nós temos que pensar que aquela avenida ela deságua no anel rodoviário. Que os senhores se passarem lá agora, está tudo engarrafado. Ou seja, a mobilidade dos moradores que moram ali, se for feita uma avenida, vai ser do Belvedere ao anel rodoviário, que engarrafa todo dia. Ou seja, quem mora ali, que é a terceira Nossa Senhora do Carmo. Então, a gente percebeu que a criação de uma avenida é para levar o Belvedere ao anel rodoviário, que não é o destino das pessoas que moram ali, Nova Lima e Belvedere. Quando a gente fala do parque linear e manter a linha férrea, a gente fala já de instalar duas litorinas que já estão reformadas na cidade de Santos Dumont, que leva o Belvedere e Nova Lima ao polo gastro cervejeiro da cidade de Belo Horizonte. ali no Olhos d'Água se tornou o polo gastro cervejeiro da cidade de Belo Horizonte. Então, nós estamos falando de lazer, gastronomia e turismo. E empregabilidade e renda para centenas e milhares de pessoas. Belo Horizonte é uma cidade reconhecida pelo Unesco como cidade gastronômica. E nós, em Belo Horizonte, temos uma carência muito grande de turismo. A Litorina, que é o trenzinho, fazia esse percurso parque e polo gastro cervejeiro. Com isso, nós ganharíamos um imenso parque na cidade com infraestrutura, ganharíamos a mobilidade urbana, porque nós estamos falando de turismo e um pouco de mobilidade urbana. Isso na primeira etapa. Numa segunda etapa, nós podemos estender essa área até o museu Inhotim. Então, nós estaríamos levando o Belvedere e Nova Lima até o Inhotim. Isso numa segunda etapa. Na primeira etapa, nós estaríamos fomentando todo o turismo, lazer e gastronomia da cidade. Aquelas áreas dos motéis, está sendo feito lá o mercado de origem, está sendo feito o armazém 356, tem a Leroy, tem o Outlet, ou seja, ali se tornou uma área de infraestrutura comercial para quem mora na Zona Sul. A Zona Sul foi adensando, adensando, adensando e colocando apartamento. Não é duas avenidas em cima de um parque que vai resolver o problema do trânsito ali. Até porque, quando fizer essas avenidas, vai ser a justificativa para adensar muito mais. E aí, essas avenidas não vão mais nem tolerar. Hoje, se a gente fizer essas duas avenidas, elas já não comportam o trânsito. Vai chegar no anel rodoviário, vai engarrafar o anel rodoviário, engarrafamento, vai voltar lá nas seis pistas. Então, o que a gente sugere é uma intervenção antes do Belvedere para que você, todos que moram naquela região, tenham uma mobilidade urbana. E nós já estamos identificando, as reportagens estão aí, o esgoto da região, os riachos, a estação de tratamento de esgoto já não comporta mais prédio, as avenidas não comportam mais os carros, ou seja, nós temos que trabalhar com urbanismo e sabendo que quanto mais a gente adensa e quanto mais a gente intermeabiliza o solo, mais acontecem as enchentes. E para finalizar, aquilo ali, aquele parque junto com a estação ecológica do cercadinho, é a única água que nasce dentro de Belo Horizonte e é coletada pela Copasa. Ou seja, se a gente pegar essa área e permeabilizar ela com asfalto e construir mais prédio ali, nós vamos perder a permeabilidade do solo, compromete o manancial do aquífero ali do cercadinho. Ali já é uma estação ecológica. Estão querendo revogar a lei que deu a Belo Horizonte de Nova Lima uma estação ecológica, um parque, para fazer duas avenidas para adensar mais prédios e entulhar o trânsito de Belo Horizonte. Eu sou cidadão de Nova Lima, nasci em Nova Lima e vi aquilo tudo acontecer. As pessoas compram os apartamentos em Nova Lima porque o IPTU é mais barato e é divisa com Belo Horizonte e depois joga o impacto de trânsito todo para Belo Horizonte. Então, são apartamentos vendidos a 15 mil, 20 mil reais o metro quadrado e que está chegando a hora de vender um apartamento e doar um helicóptero. Você compra um apartamento e ganha um helicóptero porque não é essas duas avenidas que vai resolver a mobilidade. As pessoas vão ter que começar a sair de helicóptero ali. Então, a defesa da Fundação Doim é que ali seja mantido o parque linear com infraestrutura em vista em turismo, lazer e gastronomia. E isso, só para encerrar, turismo é a indústria que mais cresce no mundo, é a que mais investe, é a que mais emprega, é a que mais fatura e não polui. Então, nós somos a favor do turismo, da gastronomia e da preservação ambiental. Muito obrigado. Nós agradecemos, Elias. Um abraço e muito obrigado pela sua participação e pelas informações aí importantes. Vamos chamar o Jefferson Rios, que é o criador do Museu de Objetos e Veículos Antigos do MOVA. Jefferson Rios, cinco minutos para suas considerações. Boa tarde, bem-vindo. Ô, Mauro, o Jefferson pediu para falar no final que ele está atendendo. Eu prefiro falar agora que eu estou, inclusive, uma outra rede. Opa, então vai lá. Está à vontade. Pois não, Jefferson? Concordo plenamente com meus dois companheiros que antecederam a minha fala. Sou do Conselho Estadual de Cultura. Já estamos, estamos tentando, vamos fazer um museu da ferrovia nesse espaço. Eu já junto essas peças da ferrovia há mais de 30 anos e a nossa ideia é transformar aquele espaço numa linha férrea que já existe. É só reativar e restabelecer o que foi destruído e evitar as invasões que estão tendo de pessoas que estão lá querendo é construir seus barracos. Concordo com o Luciano e mais o Elias que ali tem que ser preservado o ambiente, a linda paisagem que existe e tendo ali o espaço de fazer uma ferrovia, voltar a ferrovia com o Len. Eu tenho, inclusive, um vagão que era o antigo Veracruz que iríamos fazer lá um restaurante para receber os turistas. Então, nós iríamos explorar o turismo, lazer e cultura. E a ideia nossa já foi aprovada também pelo Conselho Estadual de Cultura de fazer o trem da cultura. Teria um vagão de gastronomia, outro vagão de moda, outro vagão de músicas afro e mesmo músicas ecológicas. Enfim, qualquer coisa que for feito ali em termos de parque linear é destruir a vegetação que existe hoje. Eu não entendo isso. e outra coisa é aumentar, inclusive, a poluição, a concentração de pessoas na região. O senhor conta completamente qualquer instrução. Vamos voltar e manter o que existe, que ali tem uma ferrovia, os dormentos estão lá, a linha ferro está lá. É só colocar as locomotivas e a ONG3 já disponibilizou duas litorinas e eu estou disponibilizando mais dois carros de passageiros, são os vagões que eram do antigo Veracruz. Eu não vou acrescentar mais nada, porque eu acho que falar qualquer coisa que não seja manter a ecologia, manter o paisagismo e a cultura, não adianta pensar em mais nada. Vamos fazer ali uma ciclovia, o pessoal chega no sábado, domingo, durante a semana, eles podem andar ali, fazer cooper, depois andar de bicicleta e a ideia também era colocar um bike troller, o que que é? Colocar um troller em cima da linha ferro e a pessoa colocar a bicicleta e chegar até o armazém 355 e também o mercado de origem e dali pode ir lá para o BH Autolete e para o Leroy Merlin e fazer um espaço de gastronomia aonde estão sendo feitos esses equipamentos para o lazer e para o comércio também. Agora, fazer ali espaço para fazer transporte ferroviário, rodovias, acho que é impossível. Eu até me constrange pensar nisso. Eu posso até desistir de ser conselheiro estadual de cultura porque nós temos para ouvir a cultura, o turismo e o lazer. Obrigado. Jefferson, nós agradecemos sabendo a sua luta diária, há tanto tempo lutando por isso e a gente espera que tudo isso tenha a sua vitória, porque a sua ideia é muito interessante, seus projetos são bem interessantes também. Muito obrigado pela sua participação. Deixar aqui um abraço também ao deputado Bartô que está conosco também acompanhando a nossa audiência pública. Eu gostaria de chamar agora a Vânia, ela está representando a Mila Batista, que é da Agência de Desenvolvimento da região metropolitana de Belo Horizonte. Pois não, Vânia? Cinco minutos, só abriu seu microfone. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, deputado. Mauro, aqui é Mila. A Vânia é superintendente ferrovina. Ah, sim. Pois não, Mila. A vontade. Obrigado. Ok. É que eu recebi aqui que quem estaria representando você seria a Vânia, mas está aqui. Mila Batista, suas ordens. Bem-vinda aí a nossa audiência do Turismo e Gastronomia. Eu estou às ordens, deputada. É um prazer participar da reunião dessa comissão. Já fui da Frente em Defesa da Gastronomia quando o deputado Agostinho Patrus era secretário de Turismo, então a criação dessa comissão foi uma grande alegria. Eu sou consultora da casa, sou consultora da Assembleia Legislativa. É sempre um grande prazer participar das atividades da Assembleia. Mando meu abraço para o colega Gustavo, que está aí assessorando o senhor, o deputado João Leite e o deputado Gustavo. Meu abraço para o deputado Gustavo Mitre, quase meu conterrâneo, sou divinopolitano, deputado Gustavo que é da minha região, uma região que preza muito pela ferrovia, inclusive meu avô era engenheiro da rede ferroviária, então nós temos um afeto especial, né, deputado Gustavo, pelas ferrovias. Assim como o deputado João Leite, sempre brinco que ele é meu primo, meu nome é Mila Leite, e deputado João Leite que sempre nos convida para participar das pautas da comissão pré-ferrovias, inclusive essa pauta que está sendo debatida aqui hoje, que já foi tema da comissão pré-ferrovias e que para nós é sempre um prazer, porque essa pauta, ela envolve uma região, uma área da região metropolitana de Belo Horizonte que é muito cara, que é uma área de convergência de dois municípios centrais, estruturantes aqui da R&DH, que seria Nova Lima e Belo Horizonte. A gente está à disposição, deputado... Essa pública está difícil de falar, depois eu ouvi para você. Perdão, achei que era... O Jeff, só desliga seu microfone, por favor, Jeff, obrigado. Pois não, pode continuar, querida. Então, queria agradecer, então, deputado, mais uma vez, estive, inclusive, com a sua assessoria em Raposos, recentemente, professor Sidão, e que tem feito um trabalho muito, importante na região metropolitana, parabenizo o senhor por isso, e ali, Raposos, Riacima, Nova Lima, vetor sul da região metropolitana, e que tem um papel muito importante, em especial, na nossa discussão aqui hoje. Eu queria colocar a agência sempre à disposição, conheço a maior parte dos atores que estão aqui presentes, já estivemos juntos, Pirajara, o Apolo, pelo projeto Manuelzão, estive com o Poliano recentemente, Apolo, para a gente conversar sobre o plano diretor metropolitano, que está em atualização pela agência metropolitana, Milena, grande colega, parceira da agência, então, tudo que envolve essa região, toda a discussão, em todos os seus aspectos, da mobilidade, a preservação ambiental, tombamento da serra, exploração turística, todas são vertentes, perspectivas que devem ser consideradas e discutidas por esse grupo e por essa comissão tão importante para nós na Assembleia hoje. Obrigada, presidente, permaneço aqui até o final à disposição de todo mundo para nós conversarmos sobre esse tema. Muito obrigado, Mila, nós agradecemos, aí, parabéns pelo trabalho que você desempenha também junto aí a todo o Estado de Minas Gerais. Gostaria de passar a palavra agora ao Antônio Pastore. O Antônio Pastore, ele é pesquisador e elaborador de projetos de mobilidade urbana sobre trilhos. Pois não, Pastore, cinco minutos, boa tarde, bem-vindo. Liga o microfone, por favor, Pastore. Ah, ligou, ligou. Pois não. Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente, Pastore. Cinco minutos às suas horas. Obrigado, boa tarde. Deputado Mauro, é um prazer, muito obrigado pelo convite, eu queria mandar um abraço para o deputado João Leite e através dele cumprimentar todos os presentes. Me permita também esclarecer duas coisas que eu acho que vão ajudar bem. Eu faço parte da ABOT, Associação Brasileira dos Operadores de Trens Turísticos e Culturais e sou conselheiro da Associação de Engenheiros Ferroviários no Rio de Janeiro. Mas eu estou morando em Minas, me mudei para Minas, estou morando em Bicas. Bom, inicialmente eu acho que todas as colocações importantes foram feitas sobre as vantagens da implantação de um trem turístico nesse belíssimo local. Eu tive a oportunidade de conhecer a Minas de Águas Claras quando eu trabalhava no BNDES, na implantação da Pira Ferroviária até que foi desativada em 2003. Então, conheço bem essa região e olho como um potencial enorme, enorme. Minas Gerais é o berço do trem, pode-se assim dizer, dos trens turísticos. Nós temos vários trens turísticos em Minas Gerais, é isso que eu quero destacar bem. Nós temos a famosa Bitolinha de São João do El Rey com locomotivas além de centenárias, funciona, Bel Prazer está sempre lotado, o trem de Ouro Preto Mariana também, outro ícone importantíssimo ligando a duas cidades históricas, o trem de Passa 4 a Coronel Fungêncio, o trem de São Lourenço a Soledade de Minas e agora, em breve, estão terminando de São Lourenço a São Sebastião do Rio Verde, ou seja, eu tenho quatro trens em operação em Minas com um entrando agora e mais os projetos, de outros trens ferroviários que o Expresso do Rei em Lavras, o projeto do Serra de Minas ali da Linha Mineira, da Turma do Gerson, do André Tenuta, está ligando Viçosa, Besponho do Rio Branco, Cataguases, o trem do Parque das Águas em Patinga que está parado, o trem de Riacima também, e o trem Rio Minas, vários projetos que estão parados por uma série de detalhezinhos bobos que, se me permite, seria interessante provocar uma reunião mais tarde junto da Comissão de Turismo e a Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias para ver se consegue-se desemperrar esses projetos, porque qual é a grande vantagem do trem turístico? Já foi citado aí, que o turismo é uma indústria não poluente. e o local é fantástico, tem uma vista belíssima, tem uma relação com o meio ambiente incrível. Esses trens turísticos que nós temos no Brasil, cerca de 20 e poucos trens turísticos operando, eles geraram em 2018 cerca de 280 milhões de reais de renda direta para os operadores, fora a renda direta para o trade do turismo, geraram mais de 600 empregos diretos, cerca de 10 mil empregos indiretos. Então, isso é uma indústria impressionante, não poluente, mexe com o imaginário de todo mundo, principalmente com o mineiro e a região aí tem tudo a ver. Então, eu peço encarecidamente, em nome do bom senso e do melhor uso que pode se fazer de um ativo público, seria não vender essas terras para iniciativa privada, não transformar aquilo ali numa avenida, até porque a linha do trem ela é preenchida com brita, então a chuva cai ali, penetra no solo. Se colocar asfalto ali, essa água vai ser direcionada para algum outro local público e começa a encher as avenidas em Belo Horizonte. A gente sabe dos problemas da chuva de uma cidade que fica impermeabilizada, como Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, se a gente fosse numerar todas as vantagens desse trem, eu acho que eu poderia ficar falando aqui uns 10 minutos. E as desvantagens de se ter um outro uso também é uma quantidade muito grande. Então, eu dou meus parabéns a vocês pela iniciativa de tentar demover a ideia esdrúxula da União, né? Está lá em Brasília, não sabe dos problemas, vender uma área aí que poderia, que pode ser, poderia não, pode dar uma nova vitalidade na região e complementando aí, né? Mais tarde, quem sabe ligar esse trecho ao Parque de Inhotim, que eu conheço, que é maravilhoso. O acesso lá realmente não é muito bom para Brumadinho, Libero de Zonde para Brumadinho. Você tem uma passagem que eu já fiz, até recomendo aí, está pela Serra da Moeda, muito bonito, tá? Que show! Mas nem todo mundo pode passar por lá, um ônibus de discussão não pode, tá? E o trem seria um passeio maravilhoso, tá bom? Então, eu termino aqui com a minha falação, colocando à disposição da comissão para qualquer esclarecimento adicional, tá bom? Muito obrigado, uma boa tarde para todos. Muito obrigado, nós que agradecemos, pastores, muito obrigado, e nós deixamos nossa comissão de turismo e gastronomia à disposição, viu? Você pode ter certeza. Gostaria de passar a palavra agora para... Eu estou seguindo uma ordem aqui, gente, para a gente intercalar. O Antônio Augusto Moreira de Faria, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenador da Minas Trilhos. Boa tarde, bem-vindo, à sua disposição, só abrir aí o microfone. cinco minutos. Boa tarde a todas e todos. Me ouvem bem? Nós estamos ouvindo, mas não estamos vendo, Vossa Excelência. Ah, é, eu estou com um problema aqui na câmera. Pois não, mas nós estamos ouvindo, sim. Muito obrigado, meu convite. A respeito dessa problemática aí da região do Belvedere, há três questões complementares relacionadas. Em primeiro lugar, a utilização do antigo ramal perroviário para a finalidade turística é muito mais interessante, por todas as razões que já foram dicas, não precisa ser pedido, é muito mais interessante do que a construção de avenida. em segundo lugar, esse projeto turístico de treino para cervejaria, tudo isso, é perfeitamente compatível com dois outros projetos que já existem. O primeiro é a utilização turística de todo o trecho, desde o Belvedere até Brumadinho, mais exatamente em Motinho, um trem turístico que liga esses dois pontos tão estrategicamente interessantes para a finalidade turística. E, em terceiro lugar, cabe acrescentar que há perfeita compatibilidade entre o transporte turístico e o transporte público. a região do Belvedere está prevista como ponto final de um projeto que é bem conhecido pelo deputado João Leite, aí presente na audiência pública. É o projeto 3 de Minas, elaborado, finalizado há cerca de 10 anos pelo governo de Minas Gerais, a partir de um vasto estudo que é bem conhecido pela agência da região metropolitana, o estudo o plano de diretor de desenvolvimento integrado da região metropolitana, encomendado pelo governo de Minas Gerais à Universidade Federal de Minas Gerais. A partir desse plano diretor de desenvolvimento integrado que abrange as mais diversas áreas socioeconômicas, turismo, economia industrial, economia agropecuária, tudo isso localizado na região metropolitana, novos centros de desenvolvimento, novas possibilidades de mobilidade, a partir de tudo isso aí, uma das consequências, um dos filhotes, digamos assim, foi o projeto 3 de Minas, que prevê três conjuntos de três metropolitanos para a região de Belo Horizonte, região metropolitana da capital. E a região do Belvedere é exatamente a que está prevista como ponto final de um desses trens. É o trem metropolitano que sairia de Betim, passando por contagem mais exatamente à região de Eldorado, onde hoje nós temos a estação terminal de um metro e a estação do lado, entraria em Belo Horizonte pela região do Barreiro e iria até o Belvedere passando por Ibilité, Sazegre, do Adjunto. Isso aproveitaria três linhas já existentes na região metropolitana, sendo que uma delas encontra-se desativada exatamente a linha perroviária que sai de Ibilité e vai até o bairro Belvedere, mais exatamente a antiga mina de Olhos Tágua explorada durante muitos anos pela LBR, Milenações Brasileiras Reunidas e depois vendida a Vale. Então, esses três projetos são absolutamente compatíveis e seria muito interessante a tentativa de viabilizá-los em conjunto. claro que cada um tem seu ritmo, cada um tem seu próprio compasso, mas são absolutamente complementares. É isso que nós gostaríamos de apresentar e agradecer ao convite da Comissão de Turismo em função dessa iniciativa tão interessante. Parabéns à Comissão de Turismo, parabéns à Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Muito obrigado, Antônio. Um abraço para você, obrigado pela sua participação. Vamos agora convidar para as suas palavras, cinco minutos, o senhor Sérgio Mota, que é o presidente da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, o CIP, a PITO. Pois não? Cinco minutos, só abrir o microfone. Boa tarde, bem-vindo. Sérgio Mota. Bom, eu vou chamar outro, qualquer coisa ele volta depois. Passar a palavra ao Apolo Lisboa, que é o liderizador do projeto, Manuelzão. Boa tarde, Apolo, bem-vindo. Só abri-se o microfone, cinco minutos. Apolo, você está me escutando, Apolo? Está bom agora? Apolo, está ótimo. Pode falar. Bem-vindo, boa tarde. só abrir sua câmera também, se possível. Isso. Só com medo de medir, não dá problema. Eu vou ficar assim mesmo, viu? Pode falar, suas ordens, cinco minutos. O projeto, Manuelzão, apoia com entusiasmo uma destinação ambiental, ecológica, de um contato direto das pessoas com a natureza, sem precisar de ter roda, de trem, sem precisar de ter asfalto, nem nada. Esse contato salutário são as caminhadas de observação dos pássaros, porque o observador de pássaro hoje é uma atividade turística no mundo inteiro, e essa região tem muitos pássaros. Você vê isso na Lagoa Seca e no Biobedé. Eu moro aqui perto também, então nós temos o observadão de pássaros, caminhadas, não é para resolver problemas de mobilidade de massa. Isso é o metrô que tem que resolver, isso é coisa do governo federal que está ausente dessa coisa, e ele quer resolver um problema que nós podemos resolver. Então, eu acho que caiu do céu esse presente para Belo Horizonte. E esse parque da linha, porque da linha de ferro, eu entendo linear porque é o parque da linha de ferro, porque parque linear é feio, parque deve ser em torno das curvas dos rios, e aquela região é muito bonita porque se você tem um trem turístico ali com baixa velocidade, a alegria das famílias passear com suas crianças, igual a gente faz com as crianças quando vai em Tiradentes até São João Del Rey, é muito interessante porque hoje os meninos não conhecem trem de ferro. Então, isso aí é um mirante, é um mirante móvel sob trilhos, porque você está vendo a vista de Belo Horizonte, você está distraindo e pode ter também alguns pontos de apoio em que você pode tomar um suco de fruta, você pode almoçar, então, alguns pontos gastronômicos. eu vi assim no vídeo que o deputado Nilton Cardoso mostrou a preocupação da utilidade, vamos dar uma utilidade, eu acho que a utilidade é saúde, saúde pública e saúde coletiva, as pessoas vão ficar menos neurótica podendo descansar, fazer uma oração olhando para o céu, valorizar o meio ambiente, então, nós queremos divertir com as nossas famílias, passear, fazer exercício físico, o problema, como eu já falei, de problema de massa é o metrô que vai resolver, né? Então, nós não podemos leiloar, não há hipótese de leiloar qualidade de vida, essa palavra leiloar foi muito triste, foi empregada numa hora errada, sabe? Então, é isso, eu não vou tomar tempo, nós queremos ar puro, nós queremos que Belo Horizonte cuide daqui, que o governo federal reconheça que isso aqui pertence a Belo Horizonte, para Belo Horizonte, antes mesmo de existir governo federal, isso aqui é nosso território, o governo tem tanto problema para resolver lá no Cerrado, no Pantanal, na Amazônia, problema de criminalidade, né? Então, assim, não precisa dele se preocupar com isso que a gente dá conta. Um abraço para todo mundo, em especial o presidente da sessão, Mauro Tramonte, e para o meu amigo João Leite, que eu admiro muito, apesar de politicamente ele não quis me seguir, né? Ele está seguindo outros caminhos. Um abraço, João Leite, um abraço para todo mundo. O João Leite está aqui, está rindo aqui, mas falou que você tem razão, é isso, João? Muito bem, muito obrigado, viu, Apolo, grande abraço aí. Vamos passar, então, agora, a palavra para o Fernando Santana. Fernando Santana, ele é do movimento Associação dos Moradores de Belo Horizonte, representando também o Gerson Ziviani, diretor, presidente da Associação dos Moradores do bairro Belvedere. Fernando, cinco minutos à sua disposição. Abra o microfone, por gentileza. Pois não, pois não, Fernando. Abres o microfone, por gentileza, Fernando? Está aberto? Você está me ouvindo? Isso, agora sim, pois não, Fernando. Ah, tá. Boa tarde a todos, gostaria de cumprimentar o Mauro Tramonte pela iniciativa, o João Leite aí, que a gente vem há anos, se adecta, quase um adecto, um pouco mais, discutindo a parte ambiental de Belo Horizonte, ele também tem sido assíduo nisso, e na pessoa de vocês dois, eu gostaria de cumprimentar todos os participantes. Falar depois de tantas pessoas técnicas, conhecedoras desse assunto, não é tão fácil, né? Mas, eu estou aqui como representante do movimento das associações de moradores de Belo Horizonte, são dezenas de associações de vários bairros da cidade, nós defendemos a Mata do Planalto, Jardim América, Mosteiro, né? Nós discutimos as questões de verticalização, urbanização de Belo Horizonte, hoje, estou aqui representando também o presidente da Associação de Moradores do Belvedere, o Gerson Austriano, que está em viagem, honrosamente, lá, uma associação muito atuante, cumprimento o Virajara também, que é da região, da associação também dos moradores dos prédios, né? Que certamente vai falar daqui a pouco. Também estou como membro titulado do CONCUR, Conselho Municipal de Política Urbana de Belo Horizonte, representando-nos exatamente o segmento de associações de moradores. Hoje eu faltei esse assunto do Parque Linear, uma vez que também outro terreno na cidade, que é o Caros Plato e o Aeroporto, também é da União e está em discussão sobre a sua utilização dentro da cidade, o BH. Voltando ao nosso tema aí, principal, trago aqui a preocupação dos moradores de toda a região, da Centro-Sul, e uma vez que essa área é uma área única, restante remanescente que nós podemos garantir para as presentes e futuras gerações. É uma área ambiental, uma área que não merece ser tocada em termos de criação, construção de edifícios, que já tem muitos, temos problemas de adensamento enorme, de trânsito, então é uma oportunidade que nós temos de mostrar essa área que já é bem utilizada por vários moradores de várias regiões onde o time já foi tido aqui, pessoas que vão tirar foto, vão caminhar, vão passear, o ar puro, nós tivemos lá a oportunidade de mobilizar várias pessoas com várias lideranças para poder conhecer a região, que é um parque que a gente está chamando aí de parque, mas eu gostaria de frisar bastante e eu sigo isso, nós temos que manter, preservar a questão ambiental daquele terreno, daquela região toda. E aí nós estamos enfrentando várias ideias, ótimas ideias, ideias nessa linha e gostaríamos, Mauro, de que, já pedindo o senhor João Leite, foi criada aí uma comissão onde está sendo discutido Ministério Público, os empreendedores, outros, e a comunidade precisa, os moradores precisam participar disso também, ser convidados, serem convidados, uma liderança, lideranças de entidades que representam os moradores, para levar também suas opiniões, porque falar em linha, falar em bar, falar em mirante, muitas vezes provar das pessoas que até que moram no local, isso é uma linguagem que eles não entendem, eu tenho oportunidade de estar sempre dessas, e costumo até pessoas do entorno não conhecerem a beleza que têm que as escolas aproveitar, então, precisaríamos que fossem convidados a participar desses fóruns, aí foi dito daqui a pouco também que o Estado também montou aí um grupo de estudo para essa questão, também precisamos de ter presença das associações de moradores discutindo os assuntos, quem convive, quem usa, sabe muito bem e tem boas ideias para aplicar e levar a vocês que são técnicos, reconhecedores de negócio, e que possam atender amplamente e evitar desgastos futuros, foi muito bem lembrado aqui pelo Apolo, pelo Luciano Murta, nós não podemos esquecer o seguinte, nós estamos com problema, temos oportunidade, mas temos um leilão mês que vem, então, nós precisamos de uma ação efetiva, né, dos deputados, todos os colaboradores, aí, nesse sentido, nós precisamos suspender o leilão até que a gente chegue a uma conclusão da melhor situação de disponibilização desse terreno, né, a coisa não pode acontecer, porque se uma vez vendido, nós teremos outros problemas criados, né, então, nós precisamos de vocês, por isso que a nossa presença aqui, a gente pede para marcar isso de conta, é que nós precisamos de ajuda, porque ideias, nós precisamos caminhar com elas, aí nós já vimos aqui dois bons projetos, aparentemente, tem que ser levados ao conhecimento dos moradores para ver se atende, porque nós temos questões de sossego, né, não sabemos se essas locomotivas, elas produzem, poluição sonora ou não, certamente, tecnologia resolve um problema desse tipo, né, temos aí, foi dito aí, criação de emprego, ótimo, né, na região ali do Olhos d'Água, por exemplo, seria muito bom para a população receber essas oportunidades de emprego na nossa cidade, temos o problema da drenagem, hoje a Santa Cruz está tendo um problema seríssimo, porque com as construções, com a ocupação de encostas, que foi tema hoje, lá no concur, que nós levantamos essa pauta, sem nenhum critério, a água está batendo péssimo, o asfalto vai embora, e vai encher, vai para um lugar que nós atingimos o centro da cidade, e a partir dessa região, né, se nós formos pensar em adensar, criar condições viárias no local, de mais asfaltamento, nós certamente vamos agravar essa situação urbana e para os moradores hoje, tanto da área que nós temos ali o aglomerado de Santa Lúcia, como de todos os bairros da região centro sul. Cinco minutos, João, por favor, Fernando. Tá, então com isso, só concluindo, com isso, nós gostaríamos de encontrar, contar a Maldi, com a ajuda da Assembleia, nesse sentido, vamos ver e nos ajudar a parar o leilão, né, e depois, e durante esse período, paralelamente, a gente continuar discutindo a melhor solução, né, para a proteção ambiental. Muito obrigado a todos pela oportunidade, estamos às ordens, é à disposição. Obrigado, Fernando, sua participação muito interessante, sempre muito importante, nós agradecemos. Passar a palavra, então, para o Sérgio Mota, agora ele está online, presidente da Organização da Associação Civil de Interesse Público, CIP, a PITO. Cinco minutos, Mota, Boa tarde, bem-vindo. Alô, Mauro? Pois não, estamos ouvindo. Boa tarde. Ah, agora sim, tudo bem. Boa tarde a todos e boa tarde ao João Leite, que através dele eu cumprimento os demais presentes e quero colocar para vocês que nós também temos um trabalho que se completou em novembro do ano passado, 13 anos de trabalho para um projeto de turismo de Belo Horizonte ao Inhotim, onde o Belvedere faz parte de um dos trechos que sairiam, que sairão, o trem, ou sairá, vamos dizer assim, que sairá o trem para o Inhotim. O nosso trabalho é um trabalho que já vem sendo, já foi apresentado no PEF e estamos tentando colocá-lo para conhecimento público. O nosso projeto para o Belvedere seria, a área do Belvedere, não sei se todos conhecem, mas tem aproximadamente 175 mil metros quadrados de área. São seis quilômetros de extensão e nós, esse projeto é cercar toda essa área fechada, vamos urbanizá-la idêntico ao Parque do Inhotim. O Parque do Belvedere seria uma extensão do Inhotim com o mesmo projeto Burle Marx do Inhotim dentro da área do Belvedere com pistas de corrida, pistas de caminhada, pistas de bicicleta. Teríamos ali dentro todo um circuito de segurança visual, não é vídeo, além da segurança de física do pessoal que vai andar de bicicleta, correndo todo o trecho para dar segurança a quem está dentro do parque. O parque seria um parque onde nós teríamos quatro ou cinco portarias e todas as portarias para a pessoa entrar ela teria que se cadastrar, apresentar carteira, identidade, documento, número de CPF e tal e vai pagar uma taxa de três reais, dois reais para passar o dia lá dentro. Dentro do parque nós teríamos lanchonete, teríamos pistas de skate, pistas de patins, áreas de ginástica, essas praças que a gente vê em Belo Horizonte como na Praça JK, aquela área de fazer exercícios físicos, duas, três praças naquela, quadras de esportes cobertas ao ar livre com campo de futebol de areia, campo de futebol 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 com uma arquibancada porque ali tem um corte alto de um lado e do outro, então nós faríamos de um lado uma concha, do outro lado a arquibancada em concreto para todo mundo assistir um show do Skank, vamos dizer assim, ou outro show qualquer, tudo com iluminação, iluminado e o parque aberto de seis da manhã à meia-noite com iluminação própria, com placas voltaicas em cada poste e um painel de aproximadamente dois mil metros quadrados de placa voltaica para abastecer todo o projeto do parque. Esse projeto é um projeto realmente ousado e de altíssimo padrão de qualidade, segurança, lazer e proteção ambiental. E nós temos hoje um investidor que está a fim de investir. e com isso nós fizemos um levantamento da área toda, fizemos um trabalho para a construção e montagem desse parque e que o investidor aprovou e está aprovado e se nós conseguirmos a sessão por um prazo de 99 anos, uma sessão pública para 99 anos, ele inicia o investimento em 30 dias. E nós com 120 ou 150, 160 dias, teremos o parque totalmente fechado e algumas coisas já sendo aplicadas. Vamos colocar também um trem que vai atender lá o Elias Tergelene, que já me pediu para fazer esse orçamento para ele, eu já fiz, e a gente faria um ramalzinho para atendê-lo dentro do projeto que ele quer, que é um trenzinho subindo e descendo, saindo dali de cima e indo lá no mercado de origem e no mercado lá do Gilmar, lá da EPO. Esse seria um trechinho que a gente faria em parceria com ele. E nós teríamos o nosso trem saindo dali, indo ao Iotim, que são 46 quilômetros, e nós gastaríamos 50 minutos para sair dali de cima e chegar no Iotim. No Iotim, nós teríamos, construiremos um terminal ferroviário como uma estação onde o trem encosta, o turista desce, o trem sai, estaciona e espera o segundo trem que vai sair de Belo Horizonte e vai para o Iotim que vai gastar uma hora certinha para chegar no Iotim, o segundo trem. Esse trem também estacionaria ao lado da plataforma de desembarco, que é no pátio de estacionamento do Iotim, ou seja, a 50 metros da portaria do Iotim e ficaria estacionado lá até o final do dia da visita ao Iotim. E depois um voltaria para o centro de Belo Horizonte e o outro voltaria para o Belvedere. Na passagem que nós estamos cobrando, já está incluído o preço da entrada ao Iotim e da entrada ao Mal, museu de arte e ofício na estação central de Belo Horizonte, que hoje não tem mil visitantes por mês. E nós faríamos esse trabalho e o nosso trem transportará no mínimo 1.600 pessoas por dia. Não sei se todos sabem, mas o Iotim tem uma frequência de 350 mil visitantes ano. E mesmo com o problema das estradas ruins e acessos demorados e complicados que tem para se chegar ao Iotim, o Iotim de ano a ano subiu 12 a 15% de frequência. E também com a barragem de Brumadinho estourou, Iotim reduziu, voltou para 200 e poucos mil, mas já está chegando aos 350 novamente com toda a dificuldade de se chegar lá. A estrada péssima, gasta-se duas horas para ir de carro, concluir para vocês. Deputado, estou terminando por gentileza, só um minutinho mais. Pois não. E já está incluído o preço para o turista visitar o mal, que é uma entrada de dois reais, ou seja, o mal vai ter receita para se manter e se manter aberto. Então, esse é o nosso projeto. O nosso investidor, ele está entusiasmadíssimo com o projeto, ele está entusiasmadíssimo com a implantação do trem para o Iotim e nós não podemos perder, porque já perdemos uma oportunidade ano retrasado de um investidor que queria fazer investimento, mas não conseguimos definir, liberar a área, enfim. Então, nós precisamos dessa ajuda para conceder essa sessão por 99 anos e nós, no máximo, em um mês iniciaremos esse projeto que a gente vai apresentar para todo mundo dentro de alguns dias. Eu hoje estou me convalescendo de uma Covid, então estou de resguardo, cheguei segunda-feira, vou ficar 10 dias de resguardo aqui na casa da minha filha. Então, é por isso que eu não estou em Belo Horizonte. Mas, em menos de 30 dias, nós iniciaremos todo o trabalho lá e será um espetáculo o que nós temos para apresentar para vocês. Eu agradeço a oportunidade de colocar isso aqui. Nós estamos, temos alguns carros de passageiros do Veracruz que estamos requisitando para restaurá-los e colocá-los com padrão de turismo internacional, com ar refrigerado, serviço de comissariado de bordo, serviço de bordo e nessa viagem mesmo que seja de uma hora de Belo Horizonte ao Anhotim ou do Belvedere ao Anhotim que são 45 minutos. Então, esse é o nosso projeto. é um projeto que já está no PEF e está lá escrito trem para Brumadinho. Mas nunca fomos chamados para explicar coisa alguma. Eles acham que o trem para Brumadinho não é um trem para Brumadinho. E nós já lutamos contra a própria Vale que contratou uma empresa para demover o nosso projeto e não conseguiu. agora, a gente precisa de ter força e nós conseguimos agora um investidor que está nos dando força e queremos realmente pedir apoio a todos vocês, a todo mundo que está nessa para nos ajudar a resolver essa parada e a gente apresenta um projeto dentro de uns 20 dias para vocês. Ok? Tá, Joia, muito obrigado. Desculpe ter... Nós agradecemos, Sérgio. Muito obrigado. Nós agradecemos aí. realmente um projeto muito interessante e ousado ao mesmo tempo, mas a gente torce para que tudo dê certo aí e se precisar da Comissão de Turismo e Gastronomia também estaremos aqui à disposição. Vamos chamar agora a Cláudia Pires. A Cláudia, ela é presidente, arquiteta e assessora técnica do Parque Linear de BH. Cláudia, Tereza, por gentileza, cinco minutos, vamos cronometrar e vamos te avisar a hora que der o tempo. Seja bem-vinda, boa tarde. palavra com a Vossa Excelência. Sou presidente, não, queria retificar aqui, já fui presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil. Sim. Hoje aqui eu estou representando a associação aqui, um conjunto de moradores, um conjunto de associações em defesa da proposta da implantação do Parque Linear BH, né? Pois não. Que é mais uma proposta para a criação do sistema ambiental metropolitano de áreas verdes associadas a perspectivas mais modernas de mobilidade que não sejam essas apresentadas pelo deputado João Leite. Ó, deputado... Nilton Cardoso Júnior. Nilton Cardoso Júnior. Deputado João Leite, queria saudá-lo aqui pela iniciativa de defender os trens metropolitanos, o anel ferroviário metropolitano, isso é importante. Deputado Mauro Tramonte, é uma honra estar aqui falando nessa audiência. E eu queria falar que essa ideia do Boulevard, eu acho que ela completamente... Ela está completamente rechaçada sob o ponto de vista que nós temos uma área dentro da região metropolitana que faz parte de um sistema ambiental metropolitano, inclusive de proteção de áreas verdes e áreas que foram danificadas no decorrer do tempo por processos minerários. Se todo mundo sabe aqui, como foi lembrado aí, aquele ramal de Aguas Claras ligou a região metropolitana, o ramal ferroviário da região metropolitana à cava de Aguas Claras que descaracterizou a Serra do Curral do lado de Nova Lima, deixou uma grande área de recuperação ambiental daquele lado e os trilhos, esse conjunto trilho e faixa de domínio que o governo federal agora coloca em a venda como sendo um ativo, na verdade, é um ativo ambiental, cultural e turístico importante para a região metropolitana de Belo Horizonte, não só para os moradores da região do Belvedere e dos moradores da região do Vila da Serra, muito pelo contrário, ele vai atender aí uns 6 milhões de moradores da região metropolitana de Belo Horizonte, mais especificamente os moradores da área lindeira, obviamente, que se loculetarão com a presença dele, a presença positiva de um parque linear naquele lugar. Eu acho que o que está se pedindo para o governo federal é muito pouco. Primeiro, o cancelamento desse leilão que é feito entre duas reservas importantes de água para a região metropolitana, a primeira delas a reserva do Cercadinho, na segunda a própria recarga de aquífero da Serra do Porral, a Serra do Porral representa isso, a outra área é a reserva particular de patrimônio natural do Jambreiro, então a gente tem ali áreas protegidas, biomas protegidos, resquícios de mata atlântica, é muito importante reforçar isso aqui, que na Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, aquela é a área de amortecimento dessas duas regiões, é uma área de recarga importante, uma área de contenção de cheias, de drenagem urbana, isso é fundamental para aquela região, então a gente está propondo aqui, deputado, primeiro, por convergência dos fatos, que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, com o apoio do deputado João Leite, com o vosso apoio, façam chegar ao governo federal uma mensagem diferente dessa que está sendo veiculada nesse primeiro projeto que foi apresentado, que é de transformação daquela área em mais uma área para um projeto rodoviário, Demodê, que só atende os interesses do mercado imobiliário em expansão para a região metropolitana de Belo Horizonte, mas especialmente para Nova Lima, minha cidade natal. Então, eu gostaria muito de ouvir aqui dessa casa hoje, nessa audiência pública, que todos os esforços da Câmara dos Deputados seriam feitos no sentido de, primeiro, cancelar esse leilão, esse leilão estapafúrgico, que está sendo pensado em nível federal, para um ativo ambiental importante para a região metropolitana, e que a gente, na conversa sobre a questão da mobilidade, a gente recuperasse a mobilidade metropolitana feita através dos trens, do sistema de trens ferroviários. Aqueles trilhos ali ainda preservados, fazendo uma denúncia aqui que grande parte deles, perto da cava, foram retirados quando eram tombados, então é importante que a gente também relembre que tem que haver uma restauração da pera de conversão que estava próximo da área da mineração e que essa obra, né, de restauração desses trilhos faça a interligação entre a cava de Agas Claras e a cava de Inhotim. É importante lembrar para as pessoas e principalmente para os vitimados pela mineração, todas as pessoas que têm problemas com a recuperação ambiental da região metropolitana de Belo Horizonte que Inhotim é um exemplo de recuperação de uma área em processo de descomissionamento. Então, aquele museu ao ar livre ali, todo aquele arcabouço cultural, ele faz a gente lembrar que existe também uma inteligência voltada para a cultura, para o meio ambiente, para o desenvolvimento urbano, para as artes que não passa por construção de rodovias, muito pelo contrário. Por outro lado, também, a própria presença da ferrovia ali nos lembra que em tempos muito recentes, Minas Gerais inteira foi ligada por uma ferrovia e a expansão do desenvolvimento econômico de Minas Gerais se fez por elas, pela rede ferroviária federal e pela Centro Atlântico que ligava Belo Horizonte até Montes Claros, Pirapora, então as pessoas convergiam para a região de Belo Horizonte através do trem. Isso pode ser recuperado também fazendo com que essa obra de restauração ela possa ser um componente importante da recuperação da vitalidade ferroviária da região metropolitana muito monopolizada pelo transporte logístico de carga de minérios de ferro componentes para a mineração aqui dentro da região metropolitana. Então eu acho que essa discussão ela é uma discussão central nisso esses mil e oitocentos metros que estão aí em discussão eles representam a restauração a revitalização de um processo de organização do território metropolitano que não passa pelo desenvolvimento do mercado imobiliário nas áreas lindeiras das faixas de domínio que ali se apresentam hoje muito pelo contrário. Então eu acho que essa casa tem um papel central na discussão desse parque linear de Belo Horizonte que tem sido abraçada a cada dia mais por lideranças locais lideranças nacionais porque ele como o senhor bem disse deputado ele deputado ele também está na área de influência da Serra do Corral e ele é parte da reserva da biosfera definida pela Unesco. Então eu acho que é importante a gente fazer a defesa de todas essas questões que estão aí ameaçadas pela presença da implantação de um boulevard. Só para lembrar para as pessoas o que era boulevard na França do século XIX no urbanismo o boulevard era uma frente de abertura de territórios quase que territórios de guerra para poder fornecer ao administrador público condição de ver a cidade toda já que a cidade de Paris no século passado era uma cidade fortificada então esses boulevares eles foram a grande novidade do século XIX mas hoje para a gente frente a todos os problemas que nós temos com o carro particular então essa discussão do caos na região do Bevelo da Serra não convém nem levantar porque a gente sabe o que que levou a esse caos urbano foi justamente uma política de exclusividade do uso do carro individual em detalhamento do transporte público coletivo na região metropolitana prejudicando o trem prejudicando o metrô e prejudicando outras formas de mobilidade na região metropolitana em favor do carro particular e em favor de um mercado que usa esse carro particular como motriz força motriz para a venda dos seus ativos imobiliários então finalizando aqui me pedindo desculpas pela extensão um pouco do prazo eu solicito a essa casa como assessoria técnica das duas entidades representadas como associações de bairro que a gente retire de pauta no leilão da SPU a área do ramal de Aguas Claras e que a gente pense naquela região como parte de um sistema ambiental cultural e de mobilidade ativa não voltada para o uso do automóvel mas voltada para o pedestre para a bicicleta e para o trem tão caros a memória histórica e cultural das Minas Gerais muito obrigada nós agradecemos muito obrigado Cláudia as suas palavras estão aqui registradas viu tudo certo nós vamos aí estar sempre juntos aí você pode ter certeza você vai ter notícias gostaria de passar a palavra agora cinco minutos por gentileza o Beirajara Pires Beirajara Pires é técnica de companhia brasileira de três urbanos não desculpe desculpe o Beirajara Pires nós temos dois o Beirajara Pires é o presidente da Associação dos Amigos do bairro Belvedere por gentileza boa tarde bem vindo ao balanço aqui das nossas nossos trabalhos aqui o Beirajara por favor abre só o seu vídeo por gentileza está aberto já abri não acho que não 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 o vídeo você não abriu você abriu o áudio aí agora sim agora sim Beirajara pois não bem vindo obrigado deputado deputado Mauro boa tarde deputado Boa tarde não vou chamar o João Leite de deputado porque já passou de deputado um dos maiores amigos que eu adquiri na minha vida nessa luta desde 2000 nós viemos travando ele sempre fez parte em defesa do nosso parque e também do ramal ferroviário o deputado acontece o seguinte eu estou nessa história desde 2000 quando a linha foi encerrada nós iniciamos que parte dessa linha feria a divisa do Belvedere com a linha feria pertence à área verde do bairro quando aprovado então essa área também é intocável ela não pode estar em projeto nenhum não pertence ao governo federal pertence ao município de Belo Horizonte e está inclusa na área verde que não se pode se retirar do bairro e lembrando que nós plantamos começamos a plantar mudas nessa área no sentido pensando no futuro de um parque nós devemos também aos deputados porque a estação ecológica do cercadinho para proteger os mananciais que abastecem 120 mil pessoas aproximadamente olhos d'água Belvedere os hospitais do Vila da Serra em Nova Lima as águas nascem ali elas infiltram ali e são captadas lá embaixo no cercadinho o João Leite e a deputada Pacífico da época foram os grandes construtores junto com os outros deputados dessa preservação que nós também participamos que eu sou presidente da associação desde 2000 dos amigos do bairro Belvedere lembrando que na última reunião dos procuradores e promotores com representantes de Belo Horizonte e Nova Lima estavam discutindo a mobilidade essa mobilidade para todos que participaram conhecem que o projeto inicial que se chama de mobilidade era uma pequena via com um parque começando em Navarro no Rio Doce e lá foi apresentado pela prefeitura um projeto sair de dentro de Nova Lima até o anel rodoviário para beneficiar todos os terrenos e propriedades privadas que tem em volta dessa via essa via ela foi nos apresentada aqui na associação por volta de 2006 2007 a data eu não me lembro bem se eu não me lembro pelo arquiteto ou engenheiro Roberto Roberto Barbosa Mello o Virajara eu acho que você deve ter tocado aí você desligou saiu sozinho é deixa eu ver isso peraí ainda não é uma autopista pois não aí sim pode falar Virajara a luta da defesa de todas as pessoas aí que estão envolvidas dos nossos colaboradores que hoje ficaram é eu estou com um probleminha aqui toda hora está caindo sozinho então todos aqueles colaboradores todos aqueles que já se expressaram aí sobre todos os movimentos que nós tivemos para salvar para preservar essa área o projeto inicial que foi apresentado eu já o conheço houve pequenas modificações daquilo que nos apresentaram o João Leite teve presente maioria dos todos aí estiveram nas reuniões anteriores de 5, 6 anos para cá foram adaptando na realidade a linha ferra que querem trazer também mas não é o objetivo do Belvedere não é o objetivo de Belo Horizonte não é o objetivo de Nova Lima porque você vai trazer pessoas para cá com uma nova linha ferra com isso você vai trazer mais 100 ônibus para levar essas pessoas porque aqui o que tem o Belvedere um shopping e moradias é isso que o Belvedere e a região tem Santa Lúcia são moradias e um pequeno comércio e um grande comércio são o shopping que também já está nos seus limites também de afluência de pessoas e de veículo nós hoje estamos na seguinte situação ou nós salvamos e temos um parque real para salvar também um cercadinho com suas águas ou então nós vamos ter uma autopista o que está se discutindo é isso deputado e nós contamos com a Assembleia contamos com os deputados no sentido de salvar esta área pensar que o ser humano hoje está sendo esquecido uma litorina Puyotin é compatível é um lugar turístico é o maior parque a céu aberto do mundo isso é importante que a gente leve as pessoas para conhecer que a cultura está lá também para todos agora outra coisa é o ser humano você pega do funcionários até Nova Lima você não tem onde as pessoas irem o outro lugar que hoje vem que eles frequentam é Lagoa Seca com 27 mil metros que a associação construiu e que aqui tem acesso 2, 3, 4, 5 mil pessoas durante a noite pela manhã e nos fins de semana porque nós não temos uma área verde em Belo Horizonte a distância é grande uma área verde aqui é bonito aqui tem aves aqui é plano então nós temos que salvar estou nessa luta desde 2000 eu conto com todos vocês parceiros colaboradores que entendam o que é bom para o ser humano e eu penso e eu penso também que o governo federal deve ter a sensibilidade de lembrar que área de preservação serra tombada não pode fazer parte de leilão nós temos que ser escutado ouvido conversado para eles entenderem que nós não queremos nada demais que é vida é ar puro e água agradeço a todos os deputados e tenho certeza que vou contar nós todos vamos contar com vocês nessa nossa luta que começou em 2000 2002 e nós não vamos desistir de ver um parque para a população do Belo Horizonte para a cidade metropolitana para Nova Lima que todos têm o direito de vir aqui andar de bicicleta trazer seus filhos como hoje já acontece é um parque que só precisa de uma estrutura melhor obrigado a todos pela oportunidade e agradeço todos aqueles que estão nessa luta nos ajudando para conseguir os nossos objetivos Obrigado Obrigado você Virajara parabéns pela sua luta eterna mas eu vou te falar é que você está agora com muita gente empenhada do seu lado o João aqui já está falando que com certeza logo logo nós teremos esse parque maravilhoso linear e vai ser uma coisa muito bela viu Virajara grande abraço obrigado aí pela sua participação parabéns pela sua luta chamou o Marcelo Souto que é morador do Belvedere Marcelo cinco minutos por favor ligue seu microfone e as suas ordens boa tarde boa tarde deputado Mauro boa tarde deputados deputadas boa tarde a todos os participantes agradecer deputado Mauro a oportunidade da gente estar debatendo esse tema essa pauta aqui na casa eu acho até muito pertinente a gente estar debatendo esse tema numa comissão que trata de turismo porque é importante que a gente tenha uma visão desse projeto dessa causa que a gente está abraçando uma visão da abrangência desse projeto ou seja esse é um projeto que não é um projeto só para o bairro é um projeto com uma visão de um equipamento para Belo Horizonte Nova Lima um equipamento que pode atrair turismo para Minas Gerais eu estou aqui como morador do Belvedere mas eu queria falar como cidadão de Belo Horizonte cidadão de Minas Gerais e falar para os cidadãos de Minas Gerais e de Belo Horizonte a oportunidade que nós temos hoje em mãos a gente está aqui debatendo numa casa que está tratando de um tema muito relevante para o estado que é turismo Belo Horizonte é a porta de entrada para diversos pontos turísticos de Minas Gerais um preto, Tiradentes um notinho mas é só isso ela é conhecida como a capital dos bares mas eu acho que a gente pode ser muito mais do que isso é preciso a gente ter um tratamento diferente para as cidades quando a gente fala de mobilidade o que se pensa hoje o que tem que ser debatido abertura de avenidas será que é só isso que a gente precisa será que quando a gente vai debater mobilidade a gente não tem que debater também expansão urbana e qualidade de vida então a gente está aqui discutindo a supressão de uma área que já é utilizada pela comunidade para lazer para convívio social e não é de agora isso já tem 20 anos que a comunidade usa, abraçou essa área para poder andar de bicicleta levar seus filhos agora por que a gente usa essa área e não usa outras porque nós não temos opção Belo Horizonte é carente de áreas dessa ponte de áreas nesse formato a gente não pode deixar essa oportunidade passar cidades no mundo inteiro tem feito o caminho inverso ou seja cidades altamente adensadas elas tem demolido avenidas para construir parques porque elas sabem que isso é qualidade de vida isso inclusive vai refletir indicadores de saúde então a gente precisa repensar esse modelo de cidade que nós queremos construir para nós nós moramos nas cidades nós vivemos as cidades e qual o legado que nós vamos deixar para os próximos cidadãos que vão vir morar nelas é importante a gente pensar nisso agora além disso tudo que a gente está conversando aqui sobre a importância a relevância desse equipamento para o lazer para o convívio social para o turismo principalmente quando você pensa que pode ser feita uma ligação dessa área que já existe já existe um caminho ferroviário que te leva até Brumadinho na porta do Inhotim ou seja a importância desse equipamento a relevância disso em atrair turismo para Belo Horizonte para Minas Gerais uma das grandes reclamações dos turistas que frequentam o Inhotim ou que visitam o Inhotim é do percurso das estradas ruins para poder acessar o Inhotim muita gente fala que não volta por conta dos perigos do BR os acessos precários então por que não utilizar esse projeto para fomentar o turismo por isso eu acho muito relevante esse tema estar sendo tratado aqui nessa casa agora além disso tudo é importante que a gente trate essa causa como uma causa urgente porque ela já está na pauta do governo federal para ser vendida e depois que for vendida a gente não sabe qual vai ser o destino dessa área o que pode ser depois qual pode ser a briga que nós teremos que fazer depois disso avançar e principalmente se pensando além de tudo isso que foi dito aqui mas que existem hoje restrições legais com relação ao uso dessa área é uma área que está dentro de uma estação ecológica uma estação ecológica já aprovada pela Assembleia assinada pelo governador já está vigente ela faz parte de uma área que existe uma antiga linha ferroviária que foi desativada há 20 anos e que tem uma lei estadual vigente também assinada em 2019 uma lei que foi de autoria do excelentíssimo deputado João Leite mandar até um abraço especial para o deputado João Leite que tem nos ajudado tanto nessa causa então já existem leis vigentes que protegem essa área só isso já deveria ser motivo para nós interrompermos esse leilão para pelo menos se discutir o destino dessa área então eu acho importante abraçar essa causa inclusive envolver o Ministério Público porque nós estamos aqui falando de leis já estabelecidas e fazer uma discussão ampla do uso dessa área nós defendemos que essa área seja utilizada apenas para lazer e turismo devido à carência de equipamentos desse formato na cidade e devido ao potencial que isso pode trazer para o bem para a qualidade de vida do turismo da cidade de Minas Gerais enfim de todos bom obrigado deputado pela oportunidade de estar falando de estar debatendo eu coloquei aqui no fundo é um um pouco do que a ideia inicial que a gente teve com o parque de se preservar essa área e assim a gente discutir boulevard e parque isso não combina a não ser que a gente mude o dicionário e passe a tratar parque como canteiro central também que foi o que eu vi na imagem muito obrigado Marcelo muito bonito esse painel aí atrás a gente está impressionado a gente estava de olho aqui e comentando aqui legal viu vamos passar a palavra agora para Fernando Leite Fernando Leite é deixa eu me localizar aqui Fernando Antônio Leite geógrafo e membro do conselho consultivo da AMDA boa tarde Fernando bem vindo cinco minutos à sua disposição boa tarde senhoras boa tarde senhores dado o exíguo tempo eu vou tentar ser bem objetivo aqui naquela mensagem que a gente gostaria de passar dentro aí concernente a pauta ambiental e suas interfaces né queria acho que já foi o tema já foi bem exaurido mas eu queria enfatizar que além da da PEC 67 né que o deputado mencionou as várias legislações aí o Elias citou o cercadinho né a Cláudia Pires citou vários aspectos aí de relevância ambiental que envolve essas áreas por último agora o Marcelo falou de legislação né queria destacar por exemplo que a o o plano diretor de desenvolvimento integrado da região metropolitana de Belo Horizonte ele aponta essa área como de corredor ecológico né o plano o plano diretor do município de Nova Lima de 2014 indica essa área como área para um corredor ecológico né estudo do Instituto do Estadual de Floresta já de 2008 indica essa área como de para ser convocação de um corredor ecológico tem estudos da de compensação da da Anglo Gold achante que também da mesma forma é estudos de compensação do Vale do Sereno também indicam essa área como de compensação ambiental é loteamentos de Nova Lima né como Jardim Naves Jardim da Torre Mangabeiras vários indicam nos estudos de compensação também a relevância dessa área e indicam como um corredor ecológico né o Birajara também mencionou esse aspecto de ser uma área verde já do do bairro Belvedere enfim qualquer olhar sistêmico qualquer planejamento sistêmico que você coloca sobre esse território sobre essa paisagem você vê que a vocação é promover a qualidade de vida e a qualidade ambiental acho que o Marcelo destacou bem isso né o quão carente nós temos isso em 2020 Belo Horizonte ficou naquele ranking da Connect Smart City né em décimo lugar das capitais aí de dez ficou em décimo né que eu composto aí por 75 indicadores de diversos eixos temáticos imobilidade urbanismo meio ambiente e que visa exatamente que a resultante é os equipamentos que a cidade tem né que proporciona uma qualidade de vida uma qualidade ambiental para o seu cidadão acho que é muito importante nesse contexto a gente aprofundar os conceitos de qualidade ambiental de qualidade de vida de entender esses conceitos e a relevância dessa área para a região metropolitana de Belo Horizonte né reitero os estudos né o plano integrado de desenvolvimento da região metropolitana plano diretor da prefeitura de Nova Lima a gente tem N estudos né tudo aquilo que olhar sistêmico mostra claramente que é descabível você propor o anticivilizatório automóvel né ou mesmo mais prédios tem uma frase que é muito genial eu acho que ela cabe aí que é atribuída ao Nelson Rodrigues ele disse a cidade sem cultura é um mérito depósito de gente sem destino e sem futuro né então o Nelson Rodrigues eu acho que o que está se propondo fazer aí é exatamente esse depósito de gente né fazer mais prédio empilhar né e tem empatia a gente também vê o outro lado né que tem a razão de isso o mercado imobiliário movimenta a cidade gera renda gera riqueza mas não é aí né claramente a gente vê que não é aí você tem uma ferramenta né um instrumento de gestão pública que chama zoneamento ecológico econômico né zoneamento urbano que mostra claramente que a vocação dessa área não é essa né então o que eu queria era enfatizar isso né que já tinha sido bastante é falado né essas variáveis aí envolvendo qualidade ambiental qualidade de vida e a vocação dessa paisagem a vocação desse território eu queria terminar deputado concluir se me permite com um poema feito por um arquiteto urbanista pois vamos porque a gente às vezes a gente tem esses elementos porque você tem cabeças pensantes que se debruçam né e às vezes até em forma de um poema então como ele é curtinho eu queria concluir com ele é um poema do arquiteto urbanista o Breno Cota que ele fez exatamente acerca né acompanhando o desdobramento dos diversos interesses que que se pauta aí nesse território rapidamente abre aspas uai se o mineiro não consegue preservar a história do trem que trem é esse por onde trilha ideias tão ultrapassadas que não consegue ver no trem o trem que representa a essência da mineridade esse trem na verdade é um troço um troço que despreza valores histórias culturas que não cansa de esgotar Minas Gerais e deixar sempre para trás os destroços da indiferença é tão difícil de entender esse troço que ainda continua destruindo os trem mineiros mas tenhamos esperança pois se na terra onde pisaram em confidentes irão aparecer mineiros capazes de defender o trem o trem da mineridade fecha aspas obrigado e desculpe por ter ultrapassado isso um poema muito bonito por sinal muito mineiro obrigado Fernando grande abraço viu agradecemos sua participação gostaria de passar agora a palavra ao Álvaro Gonzaga que é aí o representante dos moradores do Vila da Serra boa tarde Alvo bem-vindo cinco minutos boa tarde pois não boa tarde a todas as autoridades presentes os colegas aí de luta do par queria mandar um abraço para Milena também tem um tempo que eu não a vejo tudo bem Milena bom eu queria primeiro trazer o que é o cenário atual o que está acontecendo nós temos em Belo Horizonte já um plano diretor bem rígido que impõe as construtoras custos mais elevados para construir e também o esgotamento dos terrenos como também tem já com esse crescimento da zona sul pulando a divisa e ela se estendendo aqui pela região de Nova Lima Vila da Serra Vale do Sereno e também o esgotamento dos terrenos o que se tinha até então era a política de Nova Lima trabalhando ali diretamente junto ao governo federal ali junto à SPU para viabilizar a tal rodovia que a gente apelidou aqui de rodovia dos empreiteiros e aí num passado mais recente cogitou-se a possibilidade de transferir esse terreno aí eu falando da área do parque linear para o governo do estado e o governo do estado conduzir o que seria feito ali e agora por último nós nos deparamos uma convergência política que envolve Belo Horizonte Nova Lima talvez uma parte do governo do estado e o governo federal talvez aí mediado também por uma parte do Ministério Público no sentido então de transferir essa área para um leilão então esse é o cenário atual então a pressão sobre essa área do parque aumentou muito né talvez em razão do esgotamento aí das disponibilidades de crescimento aí da cidade né então assim o que é que está em jogo a gente fala que expansão imobiliária vai aumentar o trânsito as pessoas estão falando isso mas não tem ideia do que é essa expansão imobiliária ela vai muito mais além do que talvez a maior parte das pessoas possam compreender nós estamos falando da fundação de uma nova cidade dentro de Belo Horizonte aliás desculpa dentro de Nova Lima somente uma empresa que possui uma fazenda que é do tamanho né ela seria o tamanho de duas avenidas do Contorno a Avenida do Contorno foi projetada para ser a capital do estado só uma empresa tem duas áreas dessa disponível para loteamento só uma nós estamos falando da área do esgotamento das áreas de mineração que fatalmente depois vão virar loteamento e por aí vai então só a prefeitura de Nova Lima já reconhece de imediato que nessa essa rodovia que passaria então eliminaria o parque passaria por ali 40 mil veículos já no horizonte próximo 40 mil veículos na minha opinião pessoal Nova Lima não sabe fazer compra senão eles já não tinham deixado esse bairro ficar desse tamanho essa região ficar desse tamanho então colocaria no mínimo 80, 100 mil carros no horizonte próximo o que mais que está em jogo ali o parque ele faz parte ele é um ativo dentro de um acervo ambiental maior mais complexo nós temos a Serra do Curral já foi falado nós temos a Serra do Curral Mata do Jambreiro cercadinho e o parque que é o local onde as pessoas frequentam as pessoas podem se encontrar e frequentar dentro desse complexo ambiental é o parque que acolhe as pessoas e essas outras áreas são áreas de preservação então ele tem uma importância muito grande e até pouco difundida mais pessoas poderiam estar usando a área muitas pessoas usam poderiam estar usando um parque que hoje é um parque informal mas é um parque ele está lá há anos sendo usado pela comunidade e o que mais que é que a situação que a gente tem que analisar eu considero que o governo federal deva vender seus ativos mesmos que estejam sem uso como por exemplo um prédio do DENIT que está fechado dando prejuízo precisa ser leiloado vai ter melhor aproveitamento aí na mão de um particular se o governo federal tem uma sala fechada numa caiaca precisa vender também mas ela não pode vender um parque num feirão de imóveis como se esse parque fosse um lote na esquina ele não é um lote na esquina ele é um parque então vamos vender a praça da liberdade eu acho que ela deve dar um bom dinheiro mas será que faz sentido vender a praça da liberdade não acho que não não faz sentido né então é por que que a gente por que que isso não pode prosseguir primeiro que é um ataque frontal ao meio ambiente essa última linha de meio ambiente que tem no final da cidade o resto é concreto né ele pode inviabilizar a vida em Belo Horizonte coloca em risco a cidade de Belo Horizonte quando ele começar a despejar porque a gente tem que pensar que a possibilidade de crescimento que eles estão nós não somos contra deixa eu concluir aqui nós não somos contra o uso desses terrenos por parte dos empreendedores somos contra a eliminação do parque então esses terrenos devem ser usados em algum momento sim na medida que a cidade de Nova Lima crescer e consumir esses terrenos organicamente né a rodovia só vai ligar essa cidade nova ao anel rodoviário e vai causar mais caos então a gente não pode aceitar que a solução venha justamente por aquele que criou todo esse caos né ele eu acho que é uma pessoa um ente despreparado para oferecer soluções então não deva prosseguir a ideia da rodovia em hipótese alguma então queria agradecer aí a participação e a vinda adesão do deputado Mauro Tramonte aí através da comissão de turismo que traz um olhar ali amplia ali as possibilidades do parque né então agradecer a todos aí obrigado pela participação nós agradecemos querido Álvaro muito obrigado pela sua participação pelos seus esclarecimentos também passar a palavra agora para o André Luiz Azevedo que é diretor da ONG TREM pois não André cinco minutos à sua disposição boa tarde deputado Mauro Tramonte vocês estão me escutando? pois não estamos sim escutando pois não está escutando sim beleza perfeito eu inclusive queria avisar que eu estou aqui do lado do do José Mauro aqui de Patinga que me parece também está escalado aí para fazer uma colocação então como o celular dele acabou de acabar a bateria se realmente for chamar para que ele faça a sua sua exposição ele vai ter que usar o meu celular então se por caso eu posso até passar a palavra diretamente para ele ele já embala pois não mas enfim eu gostaria de dizer o seguinte eu sempre quando vou me referir a essa sou chamado a dar qualquer posição sobre essa questão aí do meu bebê eu falo que esse Brasil nosso é um é um país que anda para trás né porque eu quero discutir se vai ou não ter uma ferrovia ali no vamos ou não aproveitar a ferrovia que já existe é uma coisa assim que não era nem para estar sendo discutida talvez a gente fosse discutir ali não tem ferrovia alguma será que cabe fazer uma ferrovia será que vale a pena quais são os benefícios da gente os prós e contras de colocar a ferrovia ali mas é um país que já tem uma ferrovia implantada ali que custou uma fábula de dinheiro certo que tem um potencial imenso para atender não só atender ali o turismo local com viagens locais ali do Belvedere para o polo gastronômico etc que está na cara de todo mundo que seria um sucesso imenso tem o potencial aí que todo mundo levanta que é a questão do Inhotim Brumadinho e tal mas tem outras potencialidades em termos de mobilidade também certo aquele projeto trem que o próprio governo de Minas fez em 2012 fez um estudo aquele aquela a partir dali sairiam é composições levando é pessoal para para que quisesse acessar contagem ou que quisesse acessar Betim facilmente tibirité e tal quer dizer desafogando o anel rodoviário desafogando uma série de coisas e também já houve estudos que aquilo ali poderia ser parte do final de um metrô que viesse dessa base enfim aquilo ali é um vetor de mobilidade muito importante baseado em trilhos e não em pneus certo e eu queria eu queria lembrar também uma coisa que muita gente não sabe é que hoje Belo Horizonte atendendo sobre trilhos a população de Belo Horizonte existem 28 quilômetros aquele chamado metrô de superfície é que tem aquela linha lá que todo mundo conhece pois bem só que Belo Horizonte e sua região seu entorno já tiveram mais de 500 quilômetros de trilhos é que onde rodavam trens metropolitanos suburbanos que atendiam a população haviam 523 quilômetros de linhas funcionando para atender a população é hoje nós temos 28 um dos motivos inclusive porque essa essa esse acesso a região do Belvedere essa 040 é absolutamente impossível é porque se acabou com o acesso com o acesso ferroviário que existia por baixo lá pela calha do Velhas que atendia Nova Lima que atendia Raposos que atendia Rio Acima que essa população toda foi jogada na 040 que se resume hoje ao único jeito de você acessar essas cidades então antes elas eram acessadas por trem estavam dentro os 522 que se acabaram e foi parar todo mundo na 040 então é isso aí que nós estamos vendo vai manter a linha de trem o cara a linha já está lá a linha já está lá é uma coisa que a gente não poderia estar discutindo se vai tirar uma coisa que já está pronta certo quanto custaria para colocar isso lá hoje uma fábula de dinheiro então o problema que a gente vê é o seguinte há 10 12 15 anos se discute gente nós temos que aproveitar essa área essa área está desgradando estão roubando estão invadindo estão isso estão aquilo e não se consegue definir nós temos um governo de Minas que não assume posições certo o governo a dizer olha isso é importante para Minas Gerais nós não aceitamos de hipótese alguma leilão algum certo enquanto enquanto a Assembleia se debruça sobre esse tema é muito importante mas eu acho que a Assembleia tem que garantir de uma vez por todas que esse governo de Minas saia da mude saia do mudo certo e desça para a defesa dos interesses reais da população mineira e no qual se inclui o salvamento e a utilização dessa área do Belvedere eu só queria dizer que se for chamar o Zé Mauro em algum momento vai ter que disponibilizar esse microfone meu muito obrigado você tocou no assunto interessante 80% do caminho já está andado já existe a ferrovia nem implantar isso necessitaria eu vou passar então a palavra José Mauro o José Mauro ele é gerente da estrada de ferro caminho das águas pois não cinco minutos José Mauro boa tarde meus amigos eu gostaria de levar uma palavra a respeito de algo que eu lido há muitos anos que é ferrovia ferrovia turística e principalmente sobre o fato de que o meu colega que me antecedeu falou sobre a questão do leito ferroviar nós sabemos que a implantação do ramal de águas claras que foi feito no século passado na década de 70 mais ou menos ou 80 para puxar o minério da mina de águas claras foi feito numa época em que a região era muito desabitada então o governo fez aquela 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 ferrovia ali e ela ficou hoje a coisa mudou completamente é uma região muito valorizada muito especial que seria impossível financeiramente falando de se você de você recompor comprar ou readquirir um trecho daquele nós temos aquilo ali está pronto está é uma linha que pode ser usada e nós vimos pelas pessoas que falaram anteriormente a nós cada um pôs o seu argumento com muita propriedade temos legislação ambiental legislação de preservação de água legislação disso daquilo uma série de diplomas protetores disso aí então o que que nós temos que no meu modo de dizer fazer que nós temos que brigar por isso aí isso não é o governo federal que vai leiloar isso para para construtor nós sabemos muito bem que o lobby de construtores é muito pesado todo mundo sabe disso todo mundo conhece esse lobby e é o que está acontecendo suponho eu que está acontecendo lá em Brasília em outro lugar de decisão então nós eu saúdo as associações de moradores que congregam um número muito grande de pessoas que quando eles falam que dão aqueles empreguinhos lá de um ano para construir um prédio dois anos que nós da associação de moradores temos dezenas milhares de pessoas que votam e que vão olhar exatamente para esses que pretendem entregar isso aí para essa para essa iniciativa de pessoas que só querem mamar em cima do poder público então nós temos que defender olha os deputados estaduais governador deputado federal eles não a gente não tem que ficar pedindo favor eles são tem que fazer isso a justiça tem que fazer isso porque nós o povo é que é dono de tudo isso aquela faixa de domínio ali é do povo de Belo Horizonte do povo de Minas Gerais de todo mundo e não pode agora alguém lá em Brasília resolver leiloar isso eu queria só encerrar falando da importância desse leito que já está aí é vital na implantação de um projeto desse esse leito se não tiver isso não existe esse projeto inclusive queria falar que porque vocês façam a pergunta porque que nos Estados Unidos que é o campeão do capitalismo mundial não tem trem-bala sabe porque que não tem trem-bala porque nos Estados Unidos eles não conseguem achar um leito ferroviário para poder fazer a linha do trem-bala que é muito específica sabe por quê? porque não existe tem que desapropriar na Califórnia um projeto de trem-bala acabou porque não tinha dinheiro para comprar dos particulares os terrenos para fazer o trem-bala Estados Unidos não tem trem-bala que o mundo vários países do mundo tem lá não tem por quê? porque não tem o leito e nós aí temos esse leito ferroviário que já está aí está disponível uma zona muito uma zona muito importante com todos os predicados que meus amigos antecederam que me antecederam falaram que não precisa eu replicar mas eu quero falar mas com bastante bastante contundente pedir e pedir e exigir que todas as pessoas que têm influência que têm a missão e recebem salário para defender que defendam porque isso aí não pode ser entregue por um mísero leilão que depois o que vai acontecer? no ano que vem daqui a dois anos daqui a cinco nós vamos ficar chorando aí o leite já derramou não existe mais não existe mais a possibilidade quando estiver cheio de prédio isso aí pronto o que vai acontecer? vai ficar entupido muito pior do que já está hoje que eu conheço muito bem isso aí eu fiquei um tempo em Rio Acima ajudando a implantar um trem turístico lá e viajava para Belo Horizonte onde morava minha família todo dia de manhã para Rio Acima de tarde para Belo Horizonte eu sei muito bem o que é o sofrimento de ficar andando nessa via de ligação de Rio Acima de Nova Lima e etc para poder chegar por quê? porque acabaram com o trem que existia um trem muito muito tranquilo que saia de lá e por trás pelo Rio das Velhas chegava a Belo Horizonte e cadê ele? onde ele está? como é que quanto custa refazer? comprar um terreno para poder fazer uma linha perto não tem jeito mais e aí nós precisamos de pensar isso aí é uma preciosidade e está aí que nós não podemos deixar passar porque se deixar passar nós vamos chorar depois amargamente porque nós entregamos o olho para o bandido então eu peço aos senhores que lutem mas lutem com força não deixem de passar isso esse leilão não existe quem existe é a vontade do povo que eu vi aí de moradores de pessoas de técnicos de diplomas legais que estão aí é isso que vale não é alguém lá em Brasília ou não sei lá onde que vai fazer um leilão disso aí e o dinheiro vai lá para o corpo que não vai valer de nada vai acabar vai sumir então eu despeço desculpas pelo meu entusiasmo pela minha essa minha defesa contundente mas eu peço e falo para vocês temos que lutar não pode deixar isso ser entregue do jeito que está eu agradeço a oportunidade de me dar essa oportunidade de falar isso peço desculpas pela minha veemência mas é isso que eu sinto e a gente não pode brincar com essa gente tem que ser duro isso tudo pertence a nós que somos o povo que somos soberano e dono de tudo isso aquilo ali não é de ninguém não é do povo que pagou imposto para poder construir muito obrigado obrigado Zé Mauro muito obrigado lembrando Zé Mauro que nós aqui lembrando a todos que nós convidamos pessoas da união do governo federal da união para estar presente aqui em nossa audiência virtualmente mas estou vendo aqui que não compareceram está certo deixar claro aqui que nós chamamos para a reunião convidamos para que pudesse participar como vossas excelências estão participando mas não tivemos aqui a adesão dessas pessoas vou chamar o Birajara Bahia que é analista técnico da Companhia Brasileira de Trens Urbanos CBTU cinco minutos Birajara bem vindo boa tarde boa noite boa noite a todos na pessoa do deputado Mauro Tramonte e do deputado João Leite eu quero cumprimentar todas as autoridades e demais colegas estou mostrando aí algumas imagens eu vou falar eu sou do funcionário da CBTU mas estou falando em nome meu particular e como membro da Comissão Técnica de Transportes da Sociedade Mineira de Engenheiros está certo então essas imagens aí são algumas imagens do projeto Tren que foi comentado algumas vezes nas pessoas que me antecederam e esse projeto esse trecho de Águas Claras ele é assim ele é um calcanhar de Aquiles desse projeto Tren ou seja ele permite a ligação do portal sul do vetor sul na entrada de Belo Horizonte com o restante da malha ferroviária da região metropolitana como foi dito aqui a gente tem quilômetros e quilômetros centenas de quilômetros de trilhos na maioria das vezes ociosos totalmente ociosos em outras vezes abandonados arrancados mas permanece o leito ferroviário ainda e isso poderia ser empregado para o transporte de passageiros como já foi feito no passado então nessa imagem aí vocês veem o que é verde é o sistema rodoviário tá certo o que é verde e o vermelho é o ramal de Águas Claras saindo lá no canto direito aí superior sai lá da mina de Águas Claras onde tinha a pera ferroviária onde tinha a mina da Águas Claras a antiga MBR e passa perto do Belvedere e vai passa por debaixo por cima da BR-356 por debaixo do anel rodoviário tudo já isso existe tá amortizado há décadas e pode passar para a próxima imagem por favor aí é um destaque perto do Belvedere né perto do BH Shopping então o parque esse parque querendo confirmar também que esse parque linear que o pessoal tá planejando ele é perfeitamente cabível junto com a solução ferroviária pra transporte de passageiros e transporte turístico também uma coisa não inviabiliza a outra né pode passar para a próxima imagem por favor esse esse paralelograma aí que tá destacado é a área que tá sendo que no passado o governo federal quis leiloar e que novamente está sendo cogitada de ser leiloada é um crime bárbaro isso aí que foi feito contra Minas Gerais nem contra Belo Horizonte ou a região metropolitana do Belo Horizonte isso aí é um crime contra todos nós mineiros em destaque a linha vermelha é o ramal de Águas Claras ele sai exatamente da estação de Birité faz essa volta aí esse meandro aí por causa justamente de questões de topografia do terreno e vai até Minas de Águas Claras aí a ideia a ideia vai surgir logo à frente pode passar novamente por favor aqui o outro ramal esse aqui é o ramal vamos dizer assim é a linha a linha o ramal a variante do Paralpeba que era a ligação ferroviária que foi construída mais ou menos há uns 90 anos atrás que vinha de Lafayette até Belo Horizonte passando pelo vale do Paralpeba porque anteriormente a essa se passava por Itabirito por Iacima que era a antiga ferrovia ela é mais antiga aí esse aí é o acesso da nova capital então assim foi construída a capital foi construída esse ramal a variante do Paralpeba saindo lá de Lafayette mais embaixo e vindo por Moeda Belo Vale Brumadinho chegava até Ibirité chega até Ibirité aqui então aí ela passa ali no bairro Tirol no bairro Regina na região do Barreiro ali vai até a estação BH Gabuz do Barreiro que está no canto superior aí pode passar novamente então a ideia é o seguinte é unir esses dois ramais no canto embaixo no canto esquerdo embaixo nesse quadro verde aí com a construção de um pequeno ramal de uns de menos de um quilômetro algo em torno de 700 800 metros é possível unir esses dois ramais ou seja a ligação entre a região do Belvedere e a estação BH do Barreiro ela diminui em 12 quilômetros eu não lembro mais dos números exatos mas é em torno disso porque ele evita ter que ir lá na estação de Ibirité e voltar até esse ponto então fazendo tipo esse J que vocês estão vendo em vermelho aí você liga o Belvedere até o BH do Barreiro o amarelo a linha amarela é o sistema da CBTU o ramal do Barreiro logicamente todo mundo sabe que ele não está implantado ainda mas virá a ser implantado futuramente e onde tem esse logotipo da CBTU é a estação do Eldorado em contagem já o que está em verde é o sistema rodoviário então foi dito por alguém aí eu não me recordo quem exatamente a importância maior desse jota vermelho aí é a alternativa a essa esse problema sério que a gente tem que se chama anel rodoviário né então o anel rodoviário ele é o dia que acontece qualquer coisinha nele ele é o caos aí assim me entristece muito ver pessoas contrária a essa ideia de um sistema ferroviário um transporte ferroviário para passageiros para ligar essa região porque a região não precisa disso Belo Horizonte toda precisa disso e toda a região metropolitana precisa de transporte sob trilhos nós somos a oitava região metropolitana da América Latina e praticamente não temos a única coisa que temos é o sistema onde eu trabalho que é na CBTU são 28 quilômetros e há 30 anos não se fala em expandir isso e nunca que se expande por que será? Será que são os empresários de ônibus que não deixam isso ir para frente? Então aqui igual foi falado pelo André aqui nós já temos a ferrovia implantada aí a MRS que não vai deixar esse trem correr agora a MRS a Vale depois de todo esse crime ambiental que fizeram em Brumadinho e em Mariana eles têm eles têm autoridade para falar sobre isso eles estão levando o nosso minério todo embora e nós estamos ficando com os buracos a poeira e a lama e nós ficamos calados vendo isso tudo acontecer e vamos continuar batendo palma para esse povo então nós temos que mudar nós temos que sair dessa desse padrão de automóvel particular a cidade não aguenta isso nós estamos e a economia está estagnada imagina a economia a hora que a economia voltar a crescer e ela vai voltar a crescer porque isso são ciclos imagina se o Brasil estivesse crescendo a 5, 6% ao ano como que estaria essa região do Belvedere do Portal Sul o anel rodoviário então nós temos que nos preparar para isso a principal importância que eu vejo nessa discussão toda é o seguinte é manter os trilhos manter o eixo ferroviário até para resguardar esse terreno essa área para a futura implantação de uma linha de metrô que vai ter que algum dia chegar aí em cima a menos que até lá tenha teletransporte alguma coisa assim seja desenvolvida que a gente não pode duvidar da capacidade humana mas enquanto a gente precisar de se locomover por rodas a gente vai precisar de ter transporte sobre trilhos em Belo Horizonte na região metropolitana pneu não resolve o BRT não resolveu o problema de mobilidade em Belo Horizonte o BRT está aí com caos e as pessoas sendo transportadas do mesmo jeito que se transportava há 30 anos atrás 20 anos atrás do mesmo caos só complementando deputado esse projeto ele viabiliza várias áreas que hoje não tem acesso rodoviário porque tudo é pensado no automóvel ele contempla várias áreas que poderiam ser implantados projetos habitacionais mas projetos habitacionais pensados no ser humano não pensados na ótica da ganância de imobiliárias de empresas que só visam o lucro então ele viabiliza um outro modo de vida para a gente sair desse cachorro correndo atrás do rabo o que é essas catástrofes de época de enchente de época de chuva de acidentes essa coisa toda então ele viabiliza várias áreas dessas onde uma pessoa poderia um funcionário do BH Shopping hoje em vez dele sair lá de Ribeirão das Neves para vir para o BH Shopping ele pode morar aí a 10 minutos 20 minutos do BH Shopping tá certo então gostaria de agradecer a oportunidade e estamos aqui para qualquer outra outra esclarecimento que se faça necessário muito obrigado muito obrigado muito esclarecedor aí a sua explanação muito interessante também tenho certeza que o nosso querido deputado João Deite tá de olho aqui nessa explanação que você fez gostaria de passar agora a palavra para o Sérgio Vitarelli Sérgio Vitarelli é vice-presidente do circuito turístico Serras de Minas Sérgio cinco minutos por gentileza liga o microfone por favor Sérgio por gentileza acionar teu microfone você tá com o microfone desabilitado Sérgio por gentileza Sérgio nós não estamos conseguindo ouvir você aqui se puder habilitar o seu microfone a gente agradece não né deve estar com algum problema eu gostaria de saber se alguém gostaria aí de usar a palavra também por cinco minutos se tem alguém que nós não chamamos me perdoe gostaria de saber por favor se manifeste só levantar a mão que nós fazemos o chamamento por gentileza não né Fernando Pacheco nosso deputado estador Fernando Pacheco também membro da nossa comissão gostaria de usar a palavra deputado Fernando Pacheco boa noite presidente maior tramonte todos os demais estão presentes reunião não eu estou em trânsito aqui mas cumprindo com o compromisso regimental de ter a participação e me colocando a disposição do presidente dos demais membros para quaisquer providência desta reunião obrigado Fernando a gente vai colocar os requerimentos de votação estou só esperando o deputado Mitre para a gente poder fazer essa votação posso dar uma palavra o João Leite o João Leite também vai substituir né tá tá certo então tá então primeiro eu quero ouvir aqui nosso querido deputado João Leite deputado João Leite é batalhador dessa causa há muito tempo todos já sabe aí conhece acompanha o seu maravilhoso trabalho e dispensa mais comentários né acho que todos aí conhecem o seu trabalho a sua batalha a sua luta referente aqui a este episódio que nós estamos passando aqui deputado a palavra é sua fica à vontade muito obrigado presidente uma alegria vê-lo se envolvendo com a sua liderança nesse tema tão importante para os mineiros né a vossa excelência está sempre ligado a questões muito importantes do nosso povo e abraça essa causa do turismo e diz o nosso Elias Tergilene que nós ouvimos que é difícil ter turismo sem trem o trem é fundamental para o turismo e queria também dizer que serei breve porque nós ouvimos especialistas e que deram uma verdadeira aula para todos nós hoje sobre essa questão e sobre a área que está sendo discutida nesse momento senhor presidente deputado Mauro Tramonte é impossível que a União consiga que o comprador utilize aquela área as legislações protegem fortemente aquela área cito a legislação da estação ecológica do cercadinho a autora foi a deputada Lúcia Pacífico eu apoiei muito esse projeto estivemos no local naquela altura é a lei é a lei de número 15.979 de 2006 sancionada sancionada pelo governador à época Aécio Neves eu lerei apenas um trecho o parágrafo único do artigo primeiro a estação ecológica criada por essa lei tem por finalidade proteger o manancial de abastecimento público do cercadinho bem como o aquífero a flora a fauna o solo e a paisagem local para mim esse é o primeiro tem quatro pontos o segundo é a lei essa de autoria da comissão de ferrovias da assembleia legislativa vossa excelência votou favorável deputado Gustavo Mito que é vice-presidente da comissão de ferrovias votou favorável é uma legislação de toda assembleia legislativa em nome do povo de Minas Gerais pronto o que que essa lei diz vou pegar apenas o artigo primeiro o que que o artigo primeiro diz dessa legislação que a lei 23.230 de 2019 artigo primeiro ficam reconhecidos como de relevante interesse cultural do estado as linhas e os ramais ferroviários existentes em Minas Gerais parágrafo único o reconhecimento previsto no capte estende-se aos bens móveis e móveis associados a linhas e ramais ferroviários operacionais ou não operacionais e seus remanescentes em qualquer grau de conservação podem comprar área podem mas não podem fazer absolutamente nada na área passo por fim aqui para o meu caderno preparado pelo Ricardo Coutinho e pela Bruna Rodrigues dizem eles sabe esses dois assessores meus que a todo momento eu entrego para alguém um caderno desse das minhas leis toda hora eu dou para alguém e eles tem que montar tudo novamente então eu queria nós falamos de leis estaduais vamos falar de uma federal lei 9.985 de 2000 regulamentos artigos o sistema nacional de unidades de conservação da natureza e das outras providências artigo 41 a reserva da biosfera é um modelo adotado internacionalmente de gestão integrada participativa e sustentável dos sustentável dos recursos naturais com o objetivo base da preservação da diversidade biológica o desenvolvimento de atividades de pesquisa o monitoramento ambiental a educação ambiental o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das populações parágrafo primeiro a reserva da biosfera é constituída por uma ou várias zonas de amortecimento onde só são admitidas atividades que não resultem em dano para as áreas núcleo o que é a estação ecológica do cercadinho o que é a serra do curral em Belo Horizonte reserva da biosfera da serra do espinhaço anotada na Unesco interessante que no decreto regulamentador da lei de proteção às unidades de conservação o decreto 4.340 no artigo diz o seguinte de novo o decreto mantém aquele artigo 41 a reserva da biosfera é um modelo de gestão integrada participativa e sustentável dos recursos naturais que tem por objetivos básicos a preservação da biodiversidade para aprofundar o conhecimento dessas diversidades biológicas monitoramento ambiental educação ambiental desenvolvimento sustentável e melhoria da qualidade de vida das populações está agora o seu consultor da comissão Gustavo Machado professor Gustavo Machado preparando um requerimento para encaminharmos para Cobra Mar a Cobra Mar é a comissão brasileira de programas sobre o homem e a biosfera o que pode na biosfera está na Unesco está aqui artigo 2º a Cobra Mar tem por finalidade princípua planejar coordenar e supervisionar no país as atividades relacionadas ao programa o homem e a biosfera promovido pela organização das nações unidas para a educação a ciência e a cultura Unesco então nós estamos falando de proteção integral da natureza nós estamos falando de algo que muita gente nem consegue entender a estação ecológica do cercadinho presidente Mauro Tramonte querido vice-presidente da comissão de ferrovias meu irmão Gustavo Mitre a estação ecológica do cercadinho unidade de conservação mais rigorosa mais restritiva que existe se lermos a legislação que criou estará lá escrito nada pode ser tirado de uma estação ecológica nem uma folha porque a Unesco coloca que é local de estudos de pesquisa de aprofundamento do conhecimento da biodiversidade então portanto nem água a gente podia estar tirando de lá exatamente mas nós estamos abastecimento estamos abastecendo 120 mil pessoas no bairro Olhos d'Água no Belvedere no Vale do Sereno eu fico impressionado os construtores eles querem construir esse mostrei para o deputado Mauro Tramonte os os monstros que tem lá não é? querem construir e a água virá de onde? vamos ter que buscar na Itaúna de hein? Gustavo Mitre onde nós vamos buscar água porque vamos acabar com a água bom se a gente coloca uma avenida montante do manancial o efluente de diesel dos veículos vai para o manancial e acabou o manancial portanto eu queria parabenizar a vossa excelência a questão é turismo é fundamental também podemos discutir mas há um conjunto de legislações há um conjunto são as informações legais conjunto de informações que impede o governo federal o governo federal o proprietário pode vender pode mas o que pode ser feito lá? nada não pode ser feito nada para terminar queria também dizer da importância de convidarmos o procurador federal doutor Carlos Bruno que de pronto já se colocou contra se colocou contra e quer fazer uma medida cautelar já maravilha eliminar cautelar ele está achando que está indo muito depressa eles estão com a vontade de vender logo lá e de abrir uma avenida então vossa excelência está convidando o procurador Carlos Bruno e nós tivemos uma conversa muito boa com ele estava presente eu o Birajara Pires Glória e Benny Cohen nós o Coutinho acompanhou e foi realmente nós ficamos muito animados e essa reunião aqui me anima mais ainda para continuarmos essa luta parabéns deputado Mauro Tramonte por essa iniciativa muito obrigado deputado João Leite sem o seu esforço sem a sua companhia fica difícil resolver todos esses problemas aqui nós que agradecemos sempre o seu empenho bom nós não somos contra o progresso mas nós somos mais a favor da proteção da biodiversidade da natureza do meio ambiente e também da comunidade e frequentadores bom gente por tudo que nós ouvimos aqui meus queridos colegas senhoras e senhores por tudo que nós ouvimos e presenciamos de pessoas qualificadas em vários setores do turismo cultura proteção ambiental moradores e muito mais eu acredito que é mais do que justificável mais justificável para que a União saber que essa área não pode virar esse espaço para empreendimentos imobiliários eu faço mais uma pergunta para a União quais argumentos maiores que esses que nós apresentamos aqui hoje que a União poderá apresentar para justificar uma possível venda desse espaço foi mais do que provado hoje aqui da necessidade de se manter e aprimorar o parque linear para a nossa população que o parque linear venha e que seja eterno muito obrigado a todos agora eu passo a terceira fase a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende recebimento e votação de requerimentos precisamos votar aqui sobre a mesa alguns requerimentos eu passo a presidência ao deputado deputado Mitri porque tem alguns nossos aqui de nossa autoria vou ler os requerimentos aqui o nosso deputado também Fernando Pacheco se encontra requerimento em comissão os deputados subscrevem requer a vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado ao secretário especial de desestatização desenvolvimento e mercado do Ministério da Economia as notas taquigráficas dessa segunda reunião extraordinária dessa comissão que teve por finalidade debater a relevância do Parque Nilear e do ramal ferroviário de Belvedere para o desenvolvimento do turismo da região de Belo Horizonte e Nova Lima assim como discutir suposta venda de suas áreas pela União para Conhecimento que seja remetida então toda essa ata taquigráficas também aqui requerimento de comissão os deputados subscrevem nos termos do artigo 103 regimento interno seja encaminhado ao secretário especial de desestatização desenvolvimento e mercado do Ministério da Economia de Brasília pedido informação sobre as razões da sua ausência na reunião de hoje da comissão extraordinária de turismo e gastronomia que debateu relevância do Parque Linear e do ramal ferroviário do Belvedere para o desenvolvimento do turismo da região de Belo Horizonte e Nova Lima e discutiu a suposta venda dessa área pela União então esse requerimento aqui é para que seja encaminhado aí então ao Ministério aqui da Economia pedindo informações sobre as razões da ausência na reunião de hoje de algum representante requerimento deputados subscrevem no artigo nos termos do artigo 100 que seja realizada audiência pública conjunta com a comissão extraordinária de turismo e gastronomia para ouvir o procurador da República Carlos Bruno Ferreira Silva sobre a possível alienação da área da União do bairro Belvedere e debater o projeto de criação de um parque linear no local bem como a criação de um ramal ferroviário turístico conectado esse parque ao museu de Inhotim em Brumadinho bom esses deputados aqui são o deputado João Leite deputado Mauro Tramonte e deputado também Gustavo Mitre os deputados subscreve nos termos do artigo 100 regimento interno seja realizada audiência pública conjunta da comissão extraordinária pró-ferrovias mineiras para ouvir o procurador da República Carlos Bruno Ferreira Silva sobre a posição alienação de área da União do bairro Belvedere e debater o projeto de criação de um parque linear no local bem como a criação de um ramal ferroviário turístico conectado esse parque ao museu do Inhotim Brumadinho também do deputado João Leite deputado Mauro Tramonte requerimento de comissão os deputados subscrevem nos termos do regimento interno seja encaminhada a comissão brasileira do programa sobre o homem e a biosfera cobra MAB as notas taquigráficas da segunda reunião extraordinária dessa comissão que teve por finalidade debater a relevância do parque linear do ramal ferroviário do Belvedere para o desenvolvimento do turismo da região de Belo Horizonte e Nova Lima assim como discutir a suposta venda de suas áreas pela União terrenos que fazem parte da reserva da biosfera da Serra do Espinhaço para conhecimento deputado João Leite deputado Mauro Tramonte deputado Gustavo Mitri em votação os requerimentos lidos pelo deputado Mauro Tramonte pelo processo nominal de votação como vota o deputado Fernando Pacheco eu voto sim presidente pela aprovação como vota o deputado Mauro Tramonte pela aprovação eu também voto sim aos requerimentos aprovados os requerimentos devolvo a presidência ao deputado Mauro Tramonte muito bem indago aos deputados se tem algum mais a colaborar aqui João obrigado lembrando que o nosso projeto para tombamento da serra do curral de nossa autoria se encontra em comissão olha essa reunião poderá ser acessada no portal da assembleia e os requerimentos dela oriundo seus desdobramentos poderão ser consultados na aba desdobramentos selecionando-se a comissão o dia e a hora do evento agradecemos a todos cumprindo a finalidade da nossa reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e termina a lavratura da ata e encerra os tablados muito obrigado muito obrigado aos nossos telespectadores da TV Assembleia todos os assessores todos os nossos funcionários aqui companheiros da comissão obrigado um abraço a próxima a próxima Obrigado. Obrigado.